Muito bom dia pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, mais um dia começando a nossa live aqui pelo canal da Criptomid, hoje dia 19 de junho de 2024, turminha, vamos começando já o dia de hoje, primeiramente eu preciso que vocês me ajudem falando se o áudio está ok, se está tudo bacaninha aí, se a coisa está funcionando como deve funcionar, né, porque a gente estava com um probleminha no áudio aí galera, mas ontem eu e a Milene fizemos alguns ajustes aqui, eu creio que resolveu, tá bom? Então me informem aí se está tudo ok, se está tudo certinho, se está tudo bacana para nós começarmos aí os trabalhos de hoje, estou terminando de ajustar as cocidas aqui, tá bom? Pessoal, hoje temos bastante coisas para falar, tá? Coisas bem interessantes, eu quero compartilhar com vocês aí no dia de hoje, tá bom? Vamos terminar de fazer alguns ajustes aqui, galerinha. E nós vamos começar os nossos trabalhos. Pessoal, seguinte, seguinte, tá? Antes de mais nada, ontem nós comentamos sobre vários assuntos aí, importantes, relevantes, né, do contexto que nós estamos vivenciando no momento do mercado agora. Falei para vocês sobre como a presença dos institucionais, ela tem se intensificado dentro do mercado cripto e isso para nós é algo extremamente importante, né, isso traz para nós cada vez mais uma expansão monetária para dentro do nosso mercado. Isso traz para nós, de certa forma, aquele, tira aquele estigma, né, de um mercado corrupto, de um mercado de bandido, de um mercado de gente que só quer dar golpe nos outros. Galera, sempre vai ter aproveitadores no meio do caminho, tá bom? Só que esse tipo de coisa, né, esse tipo de presença dos institucionais, ele demonstra para nós que cada vez mais o mercado, ele está avançando na direção que ele realmente precisa avançar, né, esse mercado, ele tem evoluído bastante e isso para nós é de extrema importância, tá bom? Então a gente fica muito feliz de ver o avanço do mercado cripto nesse sentido, né, a gente ver essas coisas acontecendo é sempre muito importante e hoje eu vou comentar sobre mais um ponto, tá, galera, que demonstra para nós aí exatamente esse avanço institucional atual, agora numa outra linha, agora falando do avanço institucional brasileiro, tá? Ontem eu participei de uma live lá na Nelógica, ontem a gente estava falando sobre a negociação do BIT, hoje a gente vai abrir tela do BIT de novo, hoje eu vou trabalhar bastante com vocês em cima do BIT, a gente vai desenhar algumas coisas interessantes ali, vamos falar de plano de trading do BIT, vamos desenrolar algumas coisas bem interessantes, tá? Então o mercado hoje, galera, qual é a nossa expectativa para a gente já começar os trabalhos aí? Deixa eu pegar aqui o meu calendar economic e nós já vamos resenhar a respeito disso, tá bom, turma? Pessoal, confirma aí para mim se o áudio está ok, tá bom? Se está tudo bacaninha, se está tudo funcionando perfeitamente e nós vamos prosseguindo enquanto isso, tá bom? Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha maroto para poder fortalecer aí o nosso trabalho, tá bom, galera? Assine o canal, ative todas as notifications para você não perder nada quando a gente estiver ao vivo, quando saírem vídeos novos, tá beleza? Tudo isso é muito bacana e ajuda o nosso trabalho aí, tá bom? Bom, galera, vamos lá para a tela, vamos compartilhar a tela aqui, para que a gente possa continuar falando do nosso mercado. Pessoal, é o seguinte, olha, o dia de hoje, o que nós temos, né? Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, né? O VINETINT, não sei se é assim que se fala. E aí, obviamente, a gente sabe que quando nós temos feriados nos Estados Unidos, o volume no mercado financeiro, ele tende a cair, justamente por conta do peso que os Estados Unidos têm nas negociações, por conta do volume institucional. Então, essas negociações, elas tendem a diminuir significativamente, beleza, galera? Então, já tivemos notícia hoje, às quatro horas da manhã, tivemos uma reunião ali de política monetária do Banco Central Europeu, tá? Essa reunião de política monetária do Banco Europeu, ela trouxe alguns dados de inflação, beleza? Relacionado ao bloco da zona do euro, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar essas informações que eu tinha deixado separadinho aqui, né? Toda coisa, para nós analisarmos ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá, ó. E aí, pessoal, o pessoal pergunta assim, né? Mas o euro, a zona do euro, ela impacta no mercado de cripto? Galera, sim, tá? Impacta no mercado de cripto por quê? Porque, de certa forma, apesar de a zona do euro não ser tão expressiva em termos de negociação quanto ou é os Estados Unidos, tá? O volume também é significativo lá, tá bom? O pessoal lá na Europa tem adotado bastante o mercado de cripto, adotado os criptoativos, e isso acaba impactando significativamente, tá? Pela manhã, logo no início da manhã, as bolsas europeias, elas começaram a cair por conta deste, da divulgação desse dado aí, que saiu, né? Nesse momento agora, a Ilka-X está subindo 0,21, a DAX, que é a bolsa da Alemanha, caindo 0,26, tá bom? Então, a gente está ali, mais ou menos, num misto, né? Entre essas duas aí, que são umas das principais, o euro frente o dólar está subindo 0,03, então está bem equilibradinho ali, está meio que no 0 a 0, tá? E o que saiu de dados lá na zona do euro hoje, tá, galera? Saíram dados de intuação da Grã-Bretanha, que geraram expectativas de que o banco central da Inglaterra possa, mais uma vez, deixar o seu juro básico inalterado nessa reunião da semana, tá bom, galera? O índice PAN europeu Stocks 600 estava recorrendo aproximadamente 0,13 nessa manhã de quarta-feira, tá? E a taxa anual de inflação consumidor lá, o CPI do Reino Unido, desacelerou para 2% em maio, como já estava previsto, né? Voltando à meta oficial do BOE, tá bom, galera? Pela primeira vez, ó, isso aqui, irmão, isso aqui é extremamente importante. Quando a gente vê esse tipo de movimentação dentro do mercado. Isso é a primeira vez, tá, que isso acontece desde 2021, tá, galera? E por que isso é importante, né? Por quê? Porque quando nós tivemos, eu lembro que eu comentei sobre isso, o contexto da inflação gerado por Covid-19, né, que em 2020 teve um impacto muito grande, e aí, posteriormente, isso foi se agravando, né? Nós tivemos os países se enrolando com a inflação, com o controle da inflação, e quais foram os países que mais se complicaram com essas medidas? Principalmente Estados Unidos e zona do euro. Por quê? Por serem países desenvolvidos, por serem países que já têm um sistema econômico mais estruturado, mais maduro, eles não conseguiram entender o momento correto de agir. Tanto que nesse período, né, 2022, ali, até o comecinho de 2023, quando o Brasil já estava muito mais na frente das correções em relação a esses pontos, né? Isso naquela época, esquece o contexto de hoje, né? O contexto de hoje é completamente diferente. O Brasil, naquela ocasião, foi muito elogiado justamente por conta disso, né? Porque o Brasil conseguiu começar a segurar a sua onda muito mais cedo do que esses outros países, tá? Então, por isso que isso aqui é importante, tá? Quando a gente faz essa correlação com 2021, tá? Só que, por outro lado, galera, essa inflação de serviços, que é realmente o que mais importa para o Banco Central inglês, superou as expectativas pelo segundo mês consecutivo, tá? E segundo o ING. Além disso, galera, o núcleo de inflação britânica segue elevado. Então, por um lado, nós temos uma notícia que ela é relevante. Por outro lado, nós temos uma que não é tanto assim. Então, a gente meio que fica neutralizado. O que gerou, né, aquilo que nós comentamos no início, a expectativa da manutenção da taxa base de juros do BOM. Tá bom, galera? Em meio a sinais de inflação persistente, também, analistas preveem, né, que o BOE vai manter o seu juros na decisão de política monetária no dia de amanhã, quinta-feira, 20 de junho, adiando uma redução inicial da taxa para agosto, tá? Então, por outro lado, vamos agora para os pontos, né? A gente vem falando muito do contexto da taxa de juros do Banco Central americano, né, que havia uma expectativa... E aí, a gente tem que olhar um contexto mais abrangente e conectar os pontos, né, galera? Então, nós tínhamos uma expectativa que os Estados Unidos pudessem fazer um corte na taxa de juros no mês de julho. O mercado também olhava para este contexto do Banco Central europeu, que também pudesse fazer uma redução da taxa de juros. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos jogou sua decisão para setembro ou novembro, beleza? Então, não se sabe ainda como vai ser, mas agora nós temos um novo horizonte. Então, qual é a atenção do mercado? Olha, vai haver corte na taxa de juros de 2023? E quando vai acontecer? Porque esse é o grande ponto. Se nós tivermos uma sinalização americana de que realmente setembro ou novembro haverá uma corte na taxa de juros, galera, é isso que o mercado precisa. E aliado com isso, esse contexto que nós estamos comentando aqui, do possível, né, porque pode ser que eles adiem, né, mas não é certeza. Agora, se nós tivermos um corte na taxa base de juros do Banco Central europeu no dia de amanhã, aí nós podemos começar a vislumbrar um cenário mais interessante para os mercados de capitais e os mercados de risco, beleza? Vamos continuando aqui. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Se tínhamos dois dados importantes, o principal era dos Estados Unidos, não houve, jogou o mercado, deu uma estressada, legal. Agora, temos a possibilidade do corte europeu. Se isso acontecer, vai dar uma arrefecida nos ânimos da galera. Isso pode trazer uma nova movimentação positiva e o mercado começar a olhar com bons olhos esse horizonte de ajuste de juros pelo mundo e começar a fazer o que o mercado é muito bom em fazer. né, galera, e antecipar o futuro e precificar esse futuro para o contexto que nós estamos vivenciando agora, tá? Seguindo aqui para a gente poder finalizar esse assunto europeu, né, os números do CPI britânico, galera, também impulsionaram a Libra, né, o que ajuda a pressionar a Bolsa de Novos, que cai hoje 0,09%, isso logo no comecinho da manhã, tá? Quando nós fizemos as anotações aí. Neste mesmo horário, galera, lá por volta das 6h30, a Bolsa de Paris estava recuando 0,57, Frankfurt 0,7 de 0,34, Milão e Madrid e Lisboa tinham perdas de 0,17, 23,97. Tá? Então, assim, são números que, de certa forma, não são tão agressivos, quando a gente analisa essa correção, como eu falei pelas correções que a gente está vendo aqui agora, DAX, que é alemã, que no período da manhã ali, logo cedinho, estava caindo 0,34, agora está caindo 0,25, ou seja, está voltando meio para o 0,00 ali. Bolsa da Inglaterra, que estava caindo logo pela manhã, 0,09, agora está subindo 0,24, então fica meio que naquele balanço, né, Filma? Não diferencia tanto, o euro já está se valorizando um pouco frente ao dólar, né, mas é uma coisinha muito leve em relação ao que estava acontecendo de manhã, de manhã o euro estava subindo um pouquinho mais, então meio que fica naquele ali, a libra frente ao dólar também, galera, nesse momento subindo 0,08%, tá? Então, coisa bem suave, coisa bem leve, né? Isso tudo também por conta do feriado americano, não tem jeito, tá, galera? Isso daí é uma coisa que pesa demais, tá? Tudo que envolve Estados Unidos no contexto macroeconômico, né, a gente sabe que realmente tem um peso muito grande, tá? Vamos continuando aqui, e o que mais que nós temos hoje? 10h15 da noite temos aí divulgação da taxa de juros da China. China vai fazer divulgação e teremos aqui as taxas preferenciais de empréstimo, ou seja, né, o nosso velho e querido, a nossa velha e querida decisão da taxa de juros, beleza? Tá, o que mais? O Copom deve anunciar hoje aí a Selic no patamar de 10h30, às 6h30 da tarde, tá bom? Mas no contexto brasileiro, galera, meio que não, ele não interfere, tá? Isso eu quero deixar muito claro para vocês. O contexto brasileiro, ele acaba não interferindo na movimentação do mercado de cripto, tá? Então a gente precisa ter isso muito bem esclarecido. Galera, eu estou pegando meu celular aqui para a gente abrir uma livezinha também no Instagram, né, para poder chamar a turma de lá para vir para cá, né, para poder bater aí um papo conosco, tá bom? Deixa eu pegar aqui o link da nossa live, tá? E aí a gente já vai compartilhar com a galerinha do Instagram. Turma, se você está chegando agora, tá? Você chegou agora, caiu aqui de paraquedas nessa live, deixa já o seu like, se inscreve aí no canal, tá bom? Ativa as notifications, beleza? Já dá aquele joinha maroto para poder impulsionar aí cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Estamos muito juntos nessa parada aí de fazer din-dins no mercado financeiro, tá bom, galera? Então vamos continuando aqui, pessoal. Entendido essa questão macroeconômica? Maravilha, beleza. Então o que mais nós temos aqui, tá? Galera, deixa eu falar, antes de eu continuar nos tópicos que eu preparei, eu vou fazer um compartilhamento com vocês aqui, vamos falar do bit, tá? Eu quero falar aí bastante do bit, então vamos aqui para a minha tela, deixa eu tirar essa daqui, acabou? Vamos para agora o bit. Galera, o bit, que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tem um potencial incrível, tá? Incrível, né? De realmente bater aí muitos ativos que nós temos no mercado tradicional. O galerinha que está chegando no Instagram agora, muito, muito bom dia, tá? Estou ao vivo no YouTube, vou tentar deixar o like, o link aqui disponível para vocês, se o Instagram não arrancaram o meu link. Galerinha, vem aqui para o YouTube, a gente está falando aqui do mercado de cripto, estamos falando do contexto macroeconômico, falando de bastante coisa, então te convido aí, vem comigo aqui, vamos bater esse papo também pelo YouTube, tá bom? Galera, seguinte, já estamos com o Bit Tênis na área, né? Já estamos com ele na tela e eu vou falar aqui para vocês de algumas coisas muito relevantes, tá? Galera, basicamente, né, o que nós temos aqui no Bit, né? Nós temos alguns pontos, eu vou ter que colocar o gráfico um pouco maior para ficar mais fácil a nossa visualização, a gente vai diminuir um pouco esse time frame aqui e vamos batendo este papo. Galera, olha só. Na semana passada, eu havia colocado alguns pontos, né, alguns alvos importantes para o Bit, para o contexto do Bit, onde nós poderíamos trabalhar e aqui a gente vai se ater nesse primeiro ponto, porque esse ponto aqui é realmente muito relevante, tá? Olha só. Quatro níveis de preços importantes e quando a gente comenta sobre isso, anota esses pontos, joga na tua tela, põe no teu caderninho, anota no teu bloco de notas no celular, por quê? Estes pontos são pontos de contexto, tá? São pontos de posicionamento dos players. Então, a gente tem que ficar de olho nesses pontos, nessas relevâncias, para a gente buscar operacionais em cima desses pontos, tá? Então, qual que é o primeiro ponto que a gente tem lá embaixo? 344,350. Segundo ponto, 347,932. Ele está trabalhando ali como um ajuste mensal, tá? E ontem ele veio buscar isso na paridade do BTC USDT, ok? Temos um terceiro ponto, galera, que é o 357,922 e também o 361, bola, bola, bola. Beleza? Galera, e aí, olha essa movimentação no dia de ontem, né? Vamos começar pela segunda-feira. Vamos aqui para a segunda-feira. Abrimos muito próximos aqui do nosso pontinho do 357,858, né? E aí, o mercado, em um determinado momento, é que ele começou a fazer um movimentozinho de alta e ele foi lá, buscou o nosso primeiro ponto, entregando 4.795 pontos, beleza? E depois ele atingiu o nosso segundo ponto, o 361, batendo cravadinhos 8 mil pontos e ainda continuou subindo, entregando mais de 12 mil pontos. Ah, Ricardo, mas eu não sei quanto que isso significa, o que isso quer dizer, o que significa esses pontos. Galera, no BIT, tá? Para cada contrato que você trabalha, então imagina o seguinte, ó. A gente, digamos que você fez uma companhia aqui, né? Quando ele rompeu para cima desse candle anterior aqui, tá? E aí você levou ele até o primeiro ponto que nós havíamos marcado. Você teria pego 3.600 pontos. Galerinha, com apenas um contrato, um contratinho. Isso aqui dá 360 pilas, beleza? E se tivesse levado no segundo ponto nosso ali, 6.800 pontos, que é o equivalente a 680 reais. Galera, um contrato, é muita coisa, entendeu? E aí, digamos que ele houvesse cheio até ali em cima e você tivesse conseguido levá-lo até lá. Uma média de 10.800 pontos. A gente está falando de 1.080 reais, galera, com um contrato, tá? Então isso aqui é o BIT. Então vou pessoalizando aí para vocês essa parte dos contratos, como que funciona, essa movimentação. Beleza, galera? O que mais que nós temos aqui, pessoal? Pessoal vindo do Instagram, se estiver chegando aí, já vem para a live do YouTube, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui agora. É um prazer estar com vocês novamente nessa manhã de quarta-feira, dia 19 do 6. Todos estão convidados aí. É só colar aqui no YouTube, a gente está falando aqui do BIT, tá? E aí, galerinha, o que rolou ontem, tá? Por que eu estou contextualizando os dias anteriores? A gente olhar para os pontos, identificar essas regiões e saber que nessas regiões tem muito game. E olha o que esse cara está fazendo hoje, turma. Olha o que esse cara está fazendo hoje, turma. E eu já vou falar para vocês qual é... com a outra tela do BIT, que está na outra máquina aqui, tá? Qual é a minha intenção para hoje, beleza? Inclusive, turma, na segunda-feira, quem não viu, perdeu, tá? Depois eu convido vocês, voltem na live de segunda-feira. Eu coloquei, galera, uma operation, tá? Logo no período da manhã, nós estávamos ao vivo, foi a nossa primeira live. Eu comentei, galera, estou abrindo a operação XY. Vamos ver aqui no BIT. Galera, essa operação deu muito bom, tá? Então, voltem lá, vocês vão ver. Eu coloquei no Instagram, compartilhei com vocês aí também, beleza? Galera, o que ele fez no dia de ontem? Olha isso, galera, que sinistro. Olha isso aqui, ó. Falo para vocês que ponto é vida. Ó. Deixa eu tirar esse indicadorzinho aqui. Que isso aqui, inclusive, é o indicadorzinho novo da Nelogica, tá, galera? Que é o BITPRISE. E o BITSPREAD. Ó, vamos tirá-lo daqui, tá? Turma, olha isso aqui. Ele, o nosso ponto, estava no 357,922. Ok? E aonde foi que abriu o nosso mercadinho? No 358. Isso quer dizer, galera, uma diferença minúscula de apenas menos de 8 dólares. Perdão, de 80 dólares. A gente está falando de uma diferença de menos de 80 dólares, 80 reais, perdão, num ativo deste tamanho na sua abertura. Beleza, galera? Então, realmente, uma diferença significativa, né? Para a gente ver como que esses pontos, eles são pertinentes, né? Como esses pontos, eles realmente fazem aí bastante diferença para nós. Beleza, turma? Maravilha. Vamos continuar seguindo aqui, a gente continuar falando disso. E aí, o mercadinho abriu no 358 mil e veio buscar quem? 347,932. Chegou lá? Não chegou, não. Poxa vida. Mas, ele fez mínima, neste movimento, do 348,560. Galera, quanto que dá de diferença? Olha aqui, ó. Dá uma diferencinha de 500 pontos. Ou 0,14%. Beleza? Olha essa amplitude, galera. Olha essa amplitude. 9.388 pontos. Tá? 9.388 pontos. Galera, é muita coisa. 9.388 pontos. Com um contrato, a gente está falando de 930 reais, galera. É muito, Jim Jim. Com apenas um contrato, tá? Deixa eu pegar uma informação aqui para eu mostrar para vocês. Eu vou lembrando das coisas ao longo da live. A gente vai ter que correr atrás da informação, mas não tem que ir embora. Quem sabe faz ao vivo, tá? Ainda falando da questão de contratos, para eu poder mostrar outro contexto, né? Em relação a isso aqui que nós estamos falando. Olha só. Estou fazendo um modelo operacional para o bit. E aí, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Ó, galerinha. Vamos lá. Estou fazendo eu um modelo operacional para o bit, para que a gente vai conseguindo ter os parâmetros e metrificando cada vez mais aí o que esse mercado está fazendo. Olha só, galera. Aqui, vou colocar um pouquinho mais de zoom para vocês verem. Isso aqui é um estudo que eu estou fazendo em relação ao contrato do bit, né? Então, todos os dias, galera, desde o dia da sua abertura, eu vou monitorando qual é a VOL, tá? Qual é a VOL entre a mínima e a máxima que o contrato do bit está fazendo. Então, no dia 17 do 4, quando foi o seu lançamento? Nós tivemos uma VOL de 28.661 pontos. Depois, 13.534, 13.468 e aí sim por diante. Tivemos vários dias, ó, dia 30 do 4, 24.000 pontos, dia 3 do 5, 24.000 pontos. Mas no dia 7 do 5, tivemos 6.700 pontos, beleza? Aí, no dia 24 do 5, tivemos 14.400 pontos. No dia 20 do 5, tivemos 19.335 pontos e por aí vai, beleza? Então, o que eu estou demonstrando com isso? Que a média de pontos no dia, quando você pega todos esses dias, galera, você soma todo mundo e você divide eles, na média, você tem 8.714 pontos. Você sabe o que isso quer dizer, galera? Isso aqui é, em média, 4 vezes maior do que o IBOB, tá? Isso eu estou falando em termos de volatilidade, tá? É uma volatilidade realmente muito, muito significativa, beleza? O que mais que nós temos? Alavancagem, galera. O que a gente precisa comentar sobre isso? O que a gente está falando da negociação do bit, é importante a gente entender esses números. A volatilidade do bit, galera, nas corretoras de cripto, você consegue calibrar essa alavancagem. Alavancagem. Opa! Em até 200 vezes. Mas você vai fazendo de 1 mil. Agora, no bit, turma, no bit, nós temos uma alavancagem de 300 vezes fixas. Ou seja, você colocou 100 pila, 100 reais, você está operando um contrato que hoje ele está valendo. Deixa eu ver aqui. Contratinho de bit, ó. 35.746 reais. Beleza? Então, na verdade, a alavancagem dele hoje está em 357 vezes. Beleza? Olha o tamanho do potencial de alavancagem que nós temos no bit, tá? Ele fica entre a alavancagem do índice e do dólar. Só que imagina o seguinte, galera, você está falando de um contrato com 357 vezes de alavancagem e com uma volatilidade quatro vezes maior do que a do índice. Então, assim, precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses pontos. Eu já comentei isso com vocês, mas é sempre bom a gente reforçar isso. Precisa tomar um pouco de cuidado na negociação do bit por causa dessa volatilidade, tá? Essa volatilidade é uma volatilidade que ela é muito importante para nós, né? Para a gente conseguir fazer grana, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, tá? Então, voltando para a nossa tela aqui, galera. Voltando para os nossos trabalhos aqui. Olha o que nós temos aqui, ó. Então, ontem, ele saiu lá do 358, veio buscar aqui, deu uma operação maravilhosa, acabou passando o resto do dia em lateralização, mas não pense vocês que aqui não dá jogo, tá? Porque mesmo se você entrou aqui nessas mínimas e andou um pouquinho com ele, galera, já dá 3 mil pontos, tá? 2 mil pontos, mil pontos, tá? Você pegar mil pontos com cinco contratos, você já fez 500 pontos, tá? Você já fez 500 reais aí. Então, realmente, dá para fazer bastante din-din com o bit. E o que o bit está fazendo hoje, turma? Olha isso. Olha que belezura, né? Ele abriu hoje aqui no 354, 752 e olha onde ele acabou de bater cabeça, galera. Exatamente no nosso pontinho, tá? Por isso que eu falo para vocês. Temos pontinhos? Anota, galera. Anota os pontinhos, tá? O pontinho vai servir para te ajudar, para poder te dar direção aí do mercado, tá? E aí, o que o bitzinho fez? Foi lá e tu pôs lá, lá no nosso ponto, entregando mais 3.148 pontos. Beleza? Então, quem comprou na abertura já conseguiu surfar esse movimento. Ah, cara, eu comprei só aqui, ó. No fechamento desse candle, por exemplo, tá? E levei até ali em cima. Quanto que daria? Turma, já dá 2 mil pontos, cara. 2 mil pontos. Um contratinho a 200 reais, tá? Então, a gente vai falar bastante do bit, né? A gente vai trazer bastante informação e trazer essas movimentações para vocês. Ontem, nós tivemos o lançamento lá na Melógica, que eu tive o prazer de participar, deste indicador aqui, ó. O BTC Price, tá? Que é este indicador aqui que nós estamos vendo no gráfico aqui. E o BTC Spread. E o que significa isso, galera? Ele mostra para nós uma coisa muito bacana, né? Que, por exemplo, quem está ligadinho aí e entende o contexto de mercado, vai conseguir se aproveitar muito bem disso aqui. Ele mostra para nós, galera, as divergências que acontecem entre o preço, tá? O preço do bit que está sendo negociado na B3 e nas principais exchanges de criptoativos, tá? Aí, galera, quando a gente olha, por exemplo, né? Você tem os pontos. Você sabe onde estão os pontos. Você sabe quais as regiões mais importantes para serem negociadas no contrato do bit. Com o auxílio da ferramenta, galera, ela te mostra aonde está a abertura do spread. Ou seja, aonde o preço tende a buscar, né? Então, por exemplo, quando ele abriu aqui o spread no dia de ontem, e aqui abriu-se muito claro, tá vendo, galera? Claro que o spread, ele começou a abrir aqui muito claro, porque essa linha de cima, ela mostra para nós o preço nas exchanges de cripto, beleza? E aqui embaixo é a mediana do preço que está sendo negociado aqui na B3. E esse histograma que a gente tem aqui embaixo, ele mostra justamente o tamanho desse spread, né? Então, quanto maior esse spread, maior a sua oportunidade, né? Então, olha só, quando a gente olha para o contexto, ó, movimentos, olha isso aqui, galera. Olha esses movimentos aqui, ó. Aqui, olha o tamanho dessa amplitude, né? Quando esse spread, ele cai para cá, né? No movimento de volta, ó, a gente está falando aqui de mais de 6.500 pontos, beleza? Nesse movimento de ontem aqui, por exemplo, né? Esse movimento de ontem aqui, ó. Olha que interessante. Vamos pegar só daqui, ó. Não vou nem pegar na base, vou pegar no segundo movimento aquele, no segundo pullback, ó. Daqui até por volta do fechamento ali, turma, a gente está falando de 3.500 pontos, entendeu? Então, realmente é uma ferramenta relevante, vai nos ajudar no operacional, mas lembra sempre, tá, galera? A ferramenta sozinha não faz nada, tá? Você precisa ter uma interpretação da ferramenta. Você precisa compreender o que a ferramenta está querendo te explicar. Olha, Ricardo, fulano X, Y, Z. Aqui é tal, mas você tem que entender o contexto de mercado, não é? Se ferramenta sozinha fizesse tudo, galera, não precisaria do mecânico. Se instrumentos fizessem tudo, não precisaria do médico, certo? Se o computador fizesse tudo, não precisaria do homem para programá-lo. Então, a gente sempre tem que ter esse conceito na cabeça. Nossa, essa ferramenta é incrível, mas sem uma interpretação, ela não vai funcionar corretamente, tá? Esse é o medo engano que todo mundo tem, galera. Ah, eu vou botar um robô, ah, eu vou fazer X, Y, Z, que facilita demais o meu operacional. Galera, as coisas, elas realmente foram feitas para facilitar. E a gente precisa utilizar disso com sabedoria, com inteligência, tá? Porém, tem um ponto muito importante que a gente precisa entender. A partir do momento que você terceiriza a sua responsabilidade para a ferramenta, o que acontece? O seu critério de avaliação, ele fica muito prejudicado. E aí você começa... Olha quem está na área aqui, galerinha. Deixa eu interromper aqui para falar com este homem. Este grande mestre indiano, o Padre Jai Invest. Fala, homem. Tudo bem, mestre? Muito bom dia. Ó, chega aí, cara. Corre lá na live aqui. Eu deixei o link do YouTube aqui um pouquinho mais para cima, nos comentários. Acho que você chegou agora, você não está com ele aí, né? Deixa eu colocar de novo aqui para a galerinha. Acho que quem chegou agora não está conseguindo pegar o link, né, todo mundo? Ó, vou botar aqui o link aqui para vocês. Tá? Vocês que estão chegando aí, o Elton Zanini. Fala, mestre. Bom dia. Parejando a área. Colhem aqui comigo no YouTube. Vamos fazer uma bagunça. Se inscrevam no canal. Dá aquele joinha maroto aí. Vamos continuar falando. Eu estou com a tela compartilhada aqui, galera. Eu estou falando do beat, da B3. Colhem aí para a gente poder desenrolar mais sobre esse assunto, tá bom? Estou esperando vocês aqui. E aí, pessoal, o que acontece, né? Quando a gente olha para este contexto, tá? E a gente começa a terceirizar a nossa responsabilidade para a ferramenta, pessoal, a gente acaba ficando muito prejudicado, né? Então, por exemplo, né? Olha aqui. Hoje o mercado abriu aqui nesse ponto e ele foi buscar o nosso pontinho lá, beleza? Mas a ferramenta não abriu esse prédio. E aí, você não vai aproveitar a oportunidade, galera? Você não vai fazer o operacional? Se você não tem o ponto, se você não entende o contexto de mercado, se você não está olhando outras coisas, e a gente está falando, por enquanto, só de pontos, tá? Pontos de relevância. Como que você vai conseguir pegar uma operação dessa? Por exemplo, turma, tá? Operação dessa aqui, ó. Que hoje, né? Da mínima do dia de hoje até o nosso pontinho aí, ó. O cara já fez uma amplitude, galera, de 4.200 pontos. Tá? Você está falando de 4.200 pontos, turma. Tem muita gente que no índice, sua meta ali é 300 pontos, 400 pontos. Pessoal, aqui, com essa amplitude, se você pegasse 10% dessa amplitude, você já tem 420 pontos, tá? 420 pontos com 10 contratinhos já daria 420 reais. Ou com 5 contratos já daria 200 e pouco, tá bom? Então, é isso que eu estou querendo demonstrar para vocês é o seguinte, galera. Tem oportunidade, mas a gente precisa entender o contexto. Por isso que a gente está trazendo esse caminhão de informações aí para vocês, beleza? Mas enquanto a ferramenta não abre o spread e a gente não vai bater em cima do spread, o que eu quero falar com vocês? Olha, nós temos ainda esse ponto de relevância aqui no 368.000, é um ponto importante. E tem também uma média que eu gosto demais, tá? Que é a nossa VWAP mensal, que ela está lá no 368.404. E eu acho muito provável que, se o mercado começar a acelerar, galera, ele venha buscar lá em cima. Mas aí a gente olha e fala assim, pô, Ricardo, mas ele vai subir mais 3% entre a mínima e o ponto ali seria um 4.14. O BIT pode realmente variar tudo isso, galera? Pode, tá? Pode, ele não vai entrar em leilão. A B3 não vai travar as negociações. Ele é feito para isso. Lembra do estudo que eu mostrei? Aqui eu estou falando para vocês de uma amplitude de 14.500 pontos. Nós já tivemos dias que ele variou quase 30.000 pontos, beleza? Ou seja, quase o dobro do que a gente está vendo aqui, tá? Então, é possível, beleza? 14.500 pontos com um contrato, 1.450 reais para vocês se contextualizarem, beleza? Olha a galera entrando aí, o pessoal aqui no Instagram. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Segue a gente aí. Entra, vamos lá no YouTube. Acabei de deixar o link de novo aí para vocês. O Pari já estava no Instagram, já veio para cá também. O Pari já seja muito bem-vindo, mestre. Se inscreve... Perdão, pessoal. Se inscreve aí no canal, tá? Deixa o seu joinha maroto. Ativa as notificações. E vamos, e vamos. Pessoal, eu estou me sentindo em casa aqui com vocês, né? Porque faz tempo que eu faço lives tão consecutivas, né? A gente estava ali fazendo lives todos os dias, né? No final do dia, para quem não pegou essa época lá na Top Game. Foi muito bacana, foi muito legal. E hoje, a gente poder voltar a fazer esse trabalho, né? Estarmos aqui reunidos aqui, falando do mercado, batendo esse papo com vocês. E hoje, né? Num ambiente diferente. Estou na minha casa. Estou mais tranquilo. Estou mais relax, né? Com relação ao contexto. Isso, para mim, é muito legal, viu, galera? E ter o apoio de vocês aí. O Elton está falando que não está conseguindo ir para o YouTube. Será que o link deu errado, Elton? Deixa eu colocar aqui para você o link. Se você não estiver conseguindo, faz o seguinte, cara. Vai lá no YouTube, escreve Cryptomid. Deixa eu botar aqui no Instagram. Escreve Cryptomid. Ó, é o nome do canal. Tá bom? Aí, entra lá no nome do canal. Estamos ao Vivação. E aí, é só você entrar na live de hoje. Não tem fruto, tá bom? Estou esperando você do lado de cá. Galerinha, vamos continuando aqui. Então, pessoal, fiquem de olhos aí nesse ponto. Eu vou até colocar uma linha aqui que fica mais fácil para a gente poder olhar para esse ponto aqui do... Com mais autoridade, tá? Ontem, galera, eu havia comentado com vocês. Deixa eu... Agora nós vamos mudar de tela. Tá, galera? Agora nós vamos mudar de tela. Ainda estou falando do contexto do Bit. Vou falar agora do Bitcoin. Nas exchanges. Vou falar do Bitcoin... E agora sumiu aqui a minha tela do Twitter. Aqui, vamos lá. Maravilha. Galera, voltando aqui para o Bitcoin Future, né? O Bitcoin USDT, Bitcoin nas corretoras de clipe. Pessoal, vamos lá. Não vou recontextualizar o que eu falei ontem, tá bom? Porque senão a gente vai se estender demais. Choveremos no molhado. Mas convido quem não viu a live de ontem, que volte aí na live de ontem. Eu expliquei muito, né? Bem detalhadamente sobre as regiões. Há o Welton na área aí. Fala, Welton. Seja muito bem-vindo, mestre. Sejam todos muito bem-vindos aí. Maravilha, galera. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Então, pessoal, ontem eu fiz uma ponta de atualização. Expliquei para vocês por que dessa região. Expliquei para vocês por que o mercado está trabalhando aí. Qual é a intenção e a manipulação que o mercado está fazendo neste momento? Qual a expectativa do mercado? Por isso começamos falando da questão inflacionária dos Estados Unidos. O que a Europa está fazendo? Tudo isso acontece. Então, é aquele papo que eu gosto de falar sempre. O mercado é um filme. Se você perde um time frame, você consegue entender o filme depois de um tempo? Consegue. Mas você não vai ter a história toda. Então, é muito legal, galera. Por que essas lives são sempre importantes, né? E por que eu demorei para começar a fazer lives novamente? Justamente, galera, porque a gente precisa ter uma sequência de conteúdo. E o conteúdo vai fazendo esse storytelling na cabeça de vocês. Assim como faz na minha. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, galerinha, é a minha análise diária. Então, diariamente, eu bato em cima desses contextos. Diariamente, eu vou, eu analiso, eu escrevo, eu olho, eu marco. Por isso que tem tanto rabisco no gráfico. Porque o gráfico é para rabiscar, galera. Entendeu? O gráfico é o meu mapa. Então, eu marco. Eu vou aqui, vou para lá. E aí, dentro disso, a gente vai entendendo os movimentos do mercado. E o mercado vai ficando cada vez mais claro para nós. Tá? Ah, Ricardo, mas existem variáveis que nós não podemos controlar isso e aquilo. Galera, certo. Então, perfeito. O que nós temos que entender é o seguinte, pessoal. O que nós controlamos no mercado? O que nós controlamos no mercado? O nosso risco e o que nós vamos fazer. É só isso que a gente controla. Então, a partir do momento que eu consigo ter uma contextualização de mercado, eu consigo mitigar o meu risco. Então, eu estou, o entender do mercado é para isso. Não é para a gente ficar tentando, olha, eu acredito que vai poder, tentando fazer apostas. Não. É para a gente entender como a gente pode melhorar o nosso risco. Porque errar é inevitável. Agora, o que a gente precisa é ganhar mais quando acertar e perder menos quando a gente errar. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, quem não viu, convido você, veja a live de ontem, tá? Entende ali o contexto e aí vai ficando mais... Beleza? O Elton está falando assim, olha, depende. Se você assistir com a minha esposa, pode assistir o filme inteiro que não vai entender nada. Toda hora ela pergunta que está... Faz parte, eu não te entendo, cara. É que as mulheres, é assim, olha. O que acontece? Isso acontece comigo aqui em casa, tá? E não é, acho que não é algo ruim. Eu acho que elas entendem que nós temos superpoder de assistir o filme antes do filme passar para poder explicar. Então, eu queria que fosse assim também. Todo mundo me pergunta. Minha filha me pergunta, meu filho. Mas por que está acontecendo que eu não sei, cara? Estou assistindo junto contigo. Então, é mais ou menos assim, tá? Vamos lá. Imagina, então, se fosse assim, não precisava nem ter as lives, né? A gente, tipo, olhava e já estava tudo claro. Estava maravilhoso. Mas sensacional. Pessoal, ontem, eu comentei com vocês que o mercado viria a buscar o 64,517,164. E existia uma grande probabilidade. Olha, veja bem essas duas palavras. Não. Essas quatro palavras. Existia uma grande, altíssima probabilidade. Certo? de ele vir próximo entre o 63,615 e o 63,862. E que ele poderia parar ali naquela região, tá? Por quê? O nosso ponto de interesse era o 64,517. Inclusive, eu até fiz uma demonstração aqui, porque isso aqui é uma coisa que realmente, galera, eu não... Perdão, pessoal. Eu perdi aqui a minha telinha. Ô, meu Deus. É tanta coisa aberta nesse PC que a gente fica até maluco. Deixa eu me achar aqui de novo. Volta aí. Ó. Então, galera, o que que acontece? Ontem, eu até fiz um círculo aqui mostrando isso aqui, ó. Isso aqui é bem legal, tá? Se eu tenho este ponto que tá no 64,517, é como se nós... Imagina um raio de uma circunferência, beleza? Então, vamos abrir aqui e deixar ela mais circunfer... Mais no formato de circunferência mesmo. E aí, eu vou lá, pessoal, e eu... Vamos colocar aqui um período melhor, né? Vamos colocar uns 30 minutinhos aqui. E aí, quando eu olho pra amplitude deste market, né? Então, a gente tem variações, né? Entre um movimento de baixa e um movimento ascendente antes dele fazer um pullback, por exemplo. Aqui eu tenho 2,42%. Aqui eu tenho 2,53%. Daqui pra cá, eu tenho 1,87%. Daqui pra cá, eu tenho 3%. Né? A gente vai tirando essas médias. Daqui pra cá, eu tenho 2,62%. Daqui pra cá, eu tenho 3,12%. Vocês repararam? Fica entre 2,50%. 3%. Fica naquela médiazinha ali. Beleza? Beleza. E o que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que, na média, a volatilidade, né? Micro, não é a volatilidade macro, né? A volatilidade que acontece nos períodos pequenininhos ali, ela tá ali naquela casa ali de 2,5%. Então, quando eu pego o meu ponto fixo, que é o 64,517, que é um ponto de interesse, eu tenho um raio de 2,5 pra baixo e pra cima. Ok? Pra onde o mercado pode parar ou avançar naquele ponto. Certo? Beleza. Então, se o mercado chegou aqui, turma, ó, e agora vamos voltar aqui pro período de um dia, tá? O mercado chegando ali naquela região, como nós vimos aqui, agora, ó, chegando aqui no 60, que é esse ponto verde, ele tinha aquele raio pra ele abrir. Beleza? Só que o que ele faz, galera? Por isso que eu falei pra vocês, esses dois pontos aqui são prováveis. O ponto do 62,194 e do 61,882 são pontos importantes? São. Qual a probabilidade dele chegar lá? Muito menor em relação a esses dois. Por quê? Porque ontem o mercado estava desacelerando, porque o volume do mercado estava diminuindo no contexto e as correlações de outras coisas que nós estávamos analisando no dia de ontem nos indicavam que, na verdade, o mercado já estava desacelerando o movimento. Então, é que ele poderia vir apenas buscar aquele ponto. Por isso que eu comentei isso com vocês. Beleza? E aí, galera, tem mais um segredinho. Olha só. Toda vez que você vai se afastando deste raio aqui, a sua probabilidade de ele chegar na extremidade, ela vai diminuindo. ela vai diminuindo cada vez mais. Então, por isso, por conta dessa... Veja, isso aqui, galera, é totalmente métricas de probabilidade estatística. A gente vai observando isso ao longo do tempo. Você vai colocando isso num parâmetro, você vai observando, observando, observando. E aí, você vê como que o mercado se comporta. Então, o que o mercado fez aqui ontem? Ele veio e buscou a liquidez ali naquela região, como nós havíamos comentado. E eu até falei para vocês, ele pode passar um pouquinho e depois ele voltou realmente aí a subir um pouco. Sendo que no dia de hoje ele já está sendo cotado aí no 65,188. Vocês dizem que hoje ele está zerado, mas ele chegou a bater ali 65,709. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque ontem eu coloquei uma opereta lá no meu grupo privado de operações do Telegraph, e galera, é o seguinte, para quem não conhece ainda, deixa eu... Primeiro eu não vou colocar o grupo do Telegraph, eu vou colocar este outro grupo aqui que é o meu grupo de notícias. Esse grupo aqui é sinistro, hein? Eu sei que o o mestre o Alton Zanini ele já está lá, né, o Alton? O Alton Zanini está na área, ele está nos dois grupos, galera. Este primeiro grupo aí, pessoal, é o nosso grupo de panoramas do mercado. Aqui eu trago vários insights, várias coisas muito boas para vocês, né? Aqui a gente consegue debater aí o mercado, vou trazer informações que realmente são aí importantes para vocês entenderem sobre o mercado, coisas relevantes, né? O Alton falando que sim. E aí, o que acontece, galera? Nós temos também o nosso grupo private. Olha que chique essa palavra, nosso grupo Black. O grupo Black, galera, é o grupo de operações, tá? Esse grupo hoje, né? Ele é um grupo privado, né? Que vocês precisam só fazer um cadastro que eu mandei para vocês lá e aí eu coloco vocês dentro desse grupo. E aí, ontem, eu coloquei uma opereta lá no BTC com entrada nos 64, 450 até os 64, 900. Então, regiãozinha dos 64,5, beleza? E o nosso stop estava nos 63,500. Onde era o nosso stop? Olha aqui, 63,5. Aqui, Cadê? Aqui, ó. Pouquinho para baixo do nosso ponto de relevância. Por quê? Por conta da probabilidade. Porque se ele veio aqui, galera, já não interessa mais a sua operação. Entendem? Porque ele vai buscar os outros aqui de baixo. Eu não quero ficar. Se ele vier aqui, eu tenho que sair fora, tá bom? O que aconteceu? Não pegou, né? Obviamente, o nosso ponto, tá? E aí, a nossa opereta já andou bastante. Então, na média dos 64,5 ali, quem pegou? Ó, chegou a pegar aí 1,85 de alta. Coloquei os possíveis alvos, né? Que o primeiro está aqui nos 65,905, que é essa região nossa aqui. Vejam que ele quase chegou lá, tá, galera? Então, quem pegou a operação aí, parabéns, né? Já está surfando o movimento, beleza? Com uma alavancagem de 10 vezes, como eu comentei com vocês, do nosso ponto médio aqui até o máximo que ele fez, chegou a fazer aí 19%, galera, em apenas um dia, beleza? Nossa operação aí. Então, parabéns aí para quem pegou, tá? Para quem está lá no grupo, está aproveitando essas informações. Se você ainda não está, fica o meu convite aí para você entrar no nosso grupo, que é o nosso grupo aberto, nosso grupo de falar sobre o mercado, trocar ideias sobre o mercado, falar de bastante coisa importante, coisa interessante, tá? Que com certeza vai agregar para vocês. E aí, você tendo o interesse de entrar para o grupo privado, é só fazer o cadastrinho lá, me manda o seu UID e a gente te joga para dentro do grupo private, beleza? Galera, vamos seguindo aqui. Qual que é a expectativa, então, nesses contextos para o dia de hoje, né? Hoje, galera, como eu comentei no início da live, feriado americano. Haja visto feriado americano, nós temos aí o dia que vocês estão vendo. Cara, de água de salsicha, né? Mercado que não mexe, mercado que não faz nada. Mercadinho morto, sem volatilidade, né? Então, provavelmente nós teremos um dia que ele não vai avançar muito mais do que isso. Ele veio, fez uma mínima, fez uma máxima, mas neste momento o BTC trabalhando exatamente no 0,01% de variação, beleza? Agora acabou de zerar. 0,00, tá? Ethereum, vamos falar do Ethereum. Galera, vocês ficaram sabendo que o Ethereum ganhou, né? mais uma briga contra a SEC. A SEC, ela desistiu da investigação contra o Ethereum sobre um... Eu não me lembro, eu não me recordo agora, deixa eu ver se eu encontro essa informação, tá? falando sobre o Ethereum ser um valor mobiliário e tudo mais. Então, isso daqui, galera, é muito importante, tá? Muito importante, por quê? Porque abre as portas para o mercado evoluir. E nós sabemos que em breve os instrumentos de negociação dos ETFs de Ethereum vão estar liberados novamente para a gente poder aí negociar o Ethereum via ETF. Isso vai trazer boas movimentações, tá? E o que o Ethereum está fazendo? Ontem também comentei com vocês sobre esses pontos. Quem não viu, volta na livezinha de ontem, vê o que eu falei para a gente poder falar disso aqui. Aí eu já vou falar sobre a certificação que está sendo lançada aqui no Brasil que eu tenho certeza que vai trazer uma movimentação bem bacana para o nosso país, tá? Comentei dessas regiões aqui, esses três pontos, né? Então, 3367, 3398, 3426. Seriam regiões de possíveis travamentos do Ethereum. Por quê, galera? Porque nós já temos aqui, ó, a nossa média trimestral, né? Junto com esses três pontos de interesse. Então, o Ethereum veio, fez ajuste da média trimestral como ele já havia feito aqui no dia 14 do 6. e aí, por conta também desse, dessa notícia de ontem, de hoje o Ethereum já está subindo 1,76%, né? Chegou a fazer máxima hoje ali na região dos 3,582, mas para o Ethereum ficar bonitinho mesmo, legal, ele precisa avançar um pouquinho mais e romper esses três pontos que são extremamente relevantes para o contexto que ele está agora, 3,600, né? um pouquinho mais para cima ali o 3,620 e depois romper realmente aqui a região da acumulação que está na casa dos 3,700. Fazendo o OO, ele terá condições de voltar a subir novamente. O que é importante neste cenário do Ethereum como é o do Bitcoin? Agora, tanto um quanto o outro estão fazendo regiões de consolidação em alta. O que é isso, galera? Vamos lá. Nós temos uma região ampla de consolidação, o Ethereum vem caindo, vem fazendo uma amplitude, tá? Ele vem fazendo uma amplitude na zona de consolidação maior, ele encontra um fundo, explode, e aí depois ele começa a fazer uma consolidação em alta. Isso aqui é um ótimo sinal para nós, tá? Um sinal de que provavelmente essa consolidação está chegando ao fim, porque quando o mercado faz essa movimentação de amplitude, ele está buscando toda a liquidez que existe dentro daquela região para ser consumida, ok? Para ele preparar o próximo movimento de alta, tá? Porque, obviamente, nós estamos num contexto de currão, nós estamos num mercado de alta, que apenas está travado por conta dessas decisões orçamentárias dos países desenvolvidos. Haja visto Estados Unidos, tá? Haja visto Europa. Solana Flex, Solana Flex, galera, olha o que eu comentei com vocês ontem. Na Solana não está fazendo tanto sol assim, porém, né, nós podemos ver aqui uma, algo importante. Ontem, eu comentei dos pontos perigosos da sol, né, e nós temos aqui a nossa média de ajuste anual, que está no 84,44, né? E aí eu falei para vocês, pode ir buscar? Obviamente que pode, tudo pode, né? No mercado tudo pode, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí o que que acontece? Ela veio, realmente, fez ali, lembra dos pontos? Buscou no ponto do 132, aquela um liquidizinha por em volta ali do ponto, lindo, maravilhoso, e hoje já voltou a subir novamente, nesse momento a subir no 0,57, mas ela já trabalhou no 0,41, tá, galera? Então vamos aguardar, esperamos que a Solana tenha feito fundo aqui nesta região para depois começar novamente um movimento de alta. Perfeito, galera? Pessoal, seguinte, vamos continuar aqui a nossa live, está fazendo sentido aí, galera, este conteúdo, tá, vocês estão gostando aí, vocês querem mais análises, mais compereitas, tá, não vou abrir operação no bit ainda, tá bom, galera? Só para vocês entenderem, estou aguardando o mercado ter um pouco mais de volume, tá? Está meio chatinho aqui o mercado, não dá para fazer nada por conta das coisas que eu estou olhando aqui ao redor, tá, nesse momento eu não faria nada, eu aguardaria, ok? Vamos continuar aguardando aí. O que mais? Pessoal, olha que legal isso daqui, né? Vamos falar sobre esse ponto aqui que é muito bacana, tá? A Ancorda, ela vai ter um programa de certificação de criptoativos, que é o CCA, vai ser a primeira certificação de criptoativos do mercado brasileiro, certo? E quais são os principais pontos? Vai ter um curso intensivo do CCA, ele vai durar 47 horas, ele vai preparar assessores de investimentos para tópicos essenciais da indústria de blockchain, de bitcoin, etilian, defy, web3, tokenização, regulação e tributação, né? E ele vai contar com a colaboração aí da EdTech, da Blocktrends, e também o apoio da Associação Brasileira de Cripto e Economia, a ABC Cripto, tá, galera? Inclusive, nós temos aí até o próprio Itaú, que está, que faz parte da ABC Cripto também, só para vocês entenderem, ah, mas que instituição é essa? Não conheço e tudo e tal, tá? É uma instituição que já é renomada aqui no Brasil e vem crescendo cada vez mais a sua relevância, beleza? Vão haver provas intermediárias, ou seja, cada módulo do curso tem uma prova intermediária, para completar o curso é necessário obter média igual ou superior a 7 nas avaliações, vai ter um atestado de qualificação que é emitida após a conclusão do curso, confirmando a assimilação do conteúdo, tá? No exame de certificação será aplicado pela Fundação FGV a Getúlio Vargas, tá bom? E a avaliação ela é de múltipla escolha com 40 questões divididas em 4 módulos. Ao atingir a nota igual ou superior a 7, o participante recebe o certificação CCA. Olha que bacana isso, né, galera? E eu falo bacana porque porque a gente tendo uma certificação dessa no Brasil isso demonstra que o mercado realmente ele está amadurecendo, né? O mercado ele está crescendo, o mercado ele está evoluindo, ele está partindo para coisas mais mais profissionais, tá? Eu vou buscar informações mais detalhadas desse dessa certificação aqui, achei muito interessante, tá? é provável que eu me envolva nisso, tá? Porque eu acho que isso aqui realmente é para quem quer levar o mercado a sério, vocês sabem que a minha visão é levar o mercado a sério, então a gente com certeza vai procurar se envolver com isso, entender mais dessa certificação, entender o que que essa certificação pode trazer aí de benefícios para o mercado de criptoativos, tá bom, galera? Então, vamos lá, tá? Já falado isso, ontem nós falamos dos ETFs, ETFs no dia de hoje estão neutros, tá? Por que, galera? Com a conta da movimentação estadunidense, tá? Vamos jogar aqui na tela para vocês o bitzão, vamos falar um pouquinho mais do bitzão, né? Vamos desenrolar mais alguns assuntos aqui do bit, bit tênis na área, tá? Aí aqui já minha telinha de fluxo junto, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, galera, como ele está na outra tela, vou ficar olhando eu aqui para a minha direita, tá? Estamos agora com um movimento aí, um fluxozinho de compra, apesar, galera, do nosso fluxo de compra aqui, vamos, uma coisa que eu sempre gosto muito de analisar, é o volumet price, tá? O volumet price, galera, ele é muito bacana para nos dar o sentimento das regiões, né? Onde há mais interesse da negociação. Então, quando a gente olha para o volumet price, o que que está fazendo no dia de hoje, ó? Olha que bacana, foi lá, mínima no 53,680, quando a gente olha para essa mínima, ela é aqui embaixo, tá? 53, aqui, perdão, aqui, 53,680, beleza? Beleza. e aí, ele vai subindo, né, o volume de negociações e se concentra nos 57,200. O caramba, é uns 57,200? 57,200, ele está aqui, ó, olha, cadê? Ele está justamente aqui, né, nessa região, nesse topinho, na parte superior, tá? Então, o que que a gente precisa ficar ligadinho aqui que pode ter uma oportunidade? nós temos o ponto dos 57,200 que eu comentei com vocês e lá para cima ele se esvazia um pouco, beleza? O que seria interessante, galera, é caso, né, a gente, ele perca essa região aqui dos 57,100 aproximadamente e começar a entrar um fluxo vendedor, nós podemos tentar fazer uma, olha, veja bem o que eu estou falando, não estou dizendo que eu vou abrir uma venda, tá? Estou dizendo que pode haver a possibilidade de ter condições para uma venda para ele vir buscar a mínima aqui embaixo. Estou analisando a distribuição dos lotes aqui via o Conformat Price e porque se ele perde o 100, eu estou protegido em toda esta barreira. Mas tem um detalhe, tem um detalhe muito importante para nós nos atentarmos. O volume de contratos ainda está bem baixo, tá, galera? Então, eu, eu particularmente, aguardaria um pouco mais, tá? Aqui nós temos a presença clara e nítida dos HFTs trabalhando, tá? Então, quando a gente olha para o Times and Trades, ok? O que nós vemos? A presença massiva dos HFTs fazendo os fechamentos de spread, tá, galera? Então, eles estão trabalhando ali para poder fazer a consolidação nessa região. O mercado, quando está chatinho desse jeito, quando está sem liquidez, ele fica fazendo esse tipo de movimento, tá? Ricardo, será que vai ficar assim o dia inteiro? Pode ser que não, pode ser que não, mas nesse primeiro momento da manhã, por conta do contexto americano, sim, e olha que belezura, pessoal, ele veio, buscou o nosso pontinho, tá? Estacionou no nosso pontinho e já está começando a fazer um movimento que pode nos indicar que ele venha realmente buscar os pontos mais lá para baixo. E aqui, perdendo a região do 57,080, tá? Então, galera, isso aqui é uma coisa muito legal da gente se observar. O que que eu vou fazer? Tá? Eu vou abrir uma venda, tá? Eu vou abrir uma venda, mas eu vou abrir uma venda com apenas um contrato, tá? E por que que eu vou abrir uma venda com apenas um contrato, galera? Porque aqui é um chute, ok? Eu não estou olhando todas as características do contexto de mercado, eu estou apenas fazendo uma venda por probabilidade. Então, geralmente, eu estou colocando a média de 5, 7, 8 contratos, como é uma venda de apenas probabilidade, eu vou colocar a minha mão mínima, porque se caso der ruim, a gente consegue seguir aí com a nossa operação. Tá bom, galera? Então, vendinha aberta, aonde eu quero sair caso isso dê ruim, tá? Eu vou sair aqui na máxima no 358,50, tá? É o meu stop, 358,50. Tá? Não posso colocar 50, tem que ser 60. Tem que ser múltiplos de 20. Tem que ser múltiplos de 20. Aqui é um detalhe, galera, quando vocês forem configurar o preço, ele só aceita múltiplos de 20. Mas agora eu não estou precisando nem colocar o preço. Beleza, turma? Olha só, mercado vindo contra nós aí, né? Agora, seja o que Jesus quiser. Beleza, galera? Fiz a minha parte, fiz a minha análise, tá bom? O pessoal do Instagram caiu aqui a minha câmera, eu não sei o que aconteceu, mas um beijo grande aí pra vocês, depois vão lá no YouTube, tá bom? E vamos que vamos. Vou encerrar aqui a livezinha do Instagram. Beleza? O pessoal falando comigo aqui agora, vamos lá. O Zanini falou assim, Ricardo, podemos ir abordando outros assuntos na live? Depende, mestre, de que assuntos você estaria falando, né? Sobre o que você quer falar? Manda aí. Se for algo que a gente pode resenhar, tá bom? Temos mais alguns minutinhos aí pra nós falarmos. E a gente já vai se encaminhando aí pros minutos finais. Mas o que você gostaria de falar, meu amigo Welton Zanini? Diga lá, fale para mim. Diga aí, mestre, o que tu mandas? Estou ouvindo o O.O. Quando sai o seu copy? Cara, isso aí, bicho, é o seguinte, né? É como vocês muitos sabem, né? A gente teve um problema com a plataforma do copy. e eu estou testando uma outra plataforma aí, tá? Então, vamos ver aí. Eu acredito que em breve, mas não vai ser no formato que era antes, Por isso que a gente começou com o grupo das operações, né? Uma coisa um pouquinho diferente, porque a gente está, é... a gente teve esse problema aí com a plataforma e aí, é... pra gente poder voltar nesse formato, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, né? A gente já tem o nosso outro produto hoje que é o API Performance, que é o produto Premium, né? E esse produto, ele funciona muito bem e a gente não pode é... trazer um prejuízo pra esse produto por conta de um que a gente estava colocando no mercado. A gente resolveu com todo mundo, não teve problema nenhum com os clientes, graças a Deus, deu tudo certo, tá? Mas, a questão do copy realmente é uma coisa que a gente está ajustando. Por que que acontece? Cara, deixa eu explicar pra vocês como que é que funciona o copy, tá? O copy da Grécia, você fica com a grana lá na tua conta e aí eu vou fazer minha operação do lado de cá, tá? E o sistema, ele vai fazer uma... ele vai automaticamente replicar as ordens na minha... da conta que eu estou fazendo na conta de vocês. Só que muitas vezes, galera, qual que é o problema que acontece, né? Se esse sistema ele falhar nessa execução de ordens, você pode deixar de entrar numa operação às vezes que é vencedora e entrar numa operação que é ganhadora, tá? Então, eu preciso entender ainda e avaliar que é isso que a gente está estudando como vai fazer para que isso não seja um problema, né? Que a gente consiga ter uma forma eficiente que isso não atrapalhe nas operações, beleza? Então, é isso, tá? Mas eu acho que o copy é um produto que funciona que dá para fazer com certeza, né? Mas haja visto aí essas limitações técnicas. Entenderam, galera? É isso, tá? Acho que eu respondi aí sobre o copy. Não, não estou na oficôndega, não. Isso ali, não. Está tudo certo. O Karim Boulard Littay, que é assim que fala, mestre? Perdão se eu falei errado o seu nome. Seja muito bem-vindo aí. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí no canal, tá? Seja muito bem-vindo aí para compartilhar conosco dos nossos, das nossas lives diárias, a gente fala de mercado. Aqui é sempre assim, galera. A gente vai ter provavelmente esse conteúdo bastante denso. Quero ficar bastante tempo aqui com vocês, resenhando, né? Trazendo panorama. A gente vai falar de mercado, vai desenrolar o mercado, tá bom? Vamos falar de bastante coisa. E o Karim está falando assim, bom dia. Tem curso pago? Tem, tenho sim. Vou te mostrar agora, Karim. Na verdade, nós temos dois cursos, tá? É o seguinte, eu sou o idealizador do primeiro método, tá? Validado de tape reading para criptoativos, tá? O primeiro método validado e lançado de forma oficial de tape reading para criptoativos, tá bom, Karim? Esse curso aqui, ó, que eu estou colocando aí no YouTube, esse link que eu acabei de colocar aqui, vou até compartilhar aquela com vocês. Ó, para quem não conhece ainda, galerinha, esse curso aqui, ó, ó, que bacana. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Esse curso aqui, galera, é a introdução para a análise de fluxo. Esse curso aqui, ele é 100% free, tá? Ele é 100% gratuito. Eu fiz uma parceria com a Invest Academy, para quem não conhece a Invest Academy, é a plataforma da Nelógica de cursos, então, aqui, vocês vão ver uma galera aí que já é renomada do mercado, tá? É uma parceria, é um projeto em desenvolvimento da Nelógica, tem grandes nomes aí do mercado, né, que já estão também compondo esse time aqui, então, a gente faz parte desse time aqui, só feras aqui, realmente, para a gente poder trazer um conteúdo de valor e eu estou aqui junto com essa turminha. Então, esse curso, pessoal, ele é uma introdução à análise de fluxo para fazer um nivelamento. Se você não conhece nada de análise de fluxo, isso aqui é essencial você fazer. Se você já conhece a análise de fluxo, isso aqui também é essencial você fazer para poder entender como a gente vai contextualizar isso para o mercado cripto. Galera, são apenas nove aulas, direto ao ponto, mão na massa, sem enrolação, sem balela, você assiste rapidão e é justamente para poder deixar você nivelado e partir para o próximo nível, tá? Isso aqui é 100% gratuito, você não paga nada, você tem... Eu terei o maior prazer de receber vocês lá, inclusive, galera, nós estamos batendo recordes, tá? Nós estamos batendo aí recordes de pessoas que já estão visualizando o nosso curso gratuito, o nosso curso introdutório, nós já estamos aí pensando em abrir a segunda turma, porque realmente o negócio está evoluindo muito. E aí nós temos aqui o próximo nível, que é o nosso curso realmente do nosso método de fluxo de ordens. Então, se vocês quiserem aí, tiverem interesse em entender como é o nosso operacional, como que a gente trabalha, como que funciona, tá bom? A gente faz através desse método, esse método é o que eu vou tratar aqui nas nossas lives, na sala ao vivo, então fica o convite aí pra vocês, tá bom? Aqui a gente vai falar de várias coisas, a gente vai falar de operações embasadas no mercado, através dos dados on-chain, com foco no gerenciamento de risco, vocês sabem que uma das premissas que eu mais utilizo é o gerenciamento de risco, tá? Por isso que o tempo e reading é tão primordial, e aí eu vou trazer uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês, que é justamente a gente entender o momento de ler o fluxo, porque o fluxo não é um livro que você pega e fica lendo ele o tempo inteiro, não é assim que funciona. O tempo e reading, galera, o fluxo, e eu gosto de falar de fluxo, porque o fluxo ele vai muito além do tempo e reading, tá? Então são conceitos diferentes. Então a gente vai entender o que é tempo e reading, mas o nosso fluxo, o nosso foco foco do mercado é o fluxo de órgãos. Como esse fluxo é gerado, aonde está o fluxo? E aí a gente vai buscar entender isso no mercado, explorar as nuances de mercado, é isso que a gente vai tentar. Então a gente vai ver as principais ferramentas, ferramentas auxiliares, como a gente coloca filtros, como são as melhores abordagens das ferramentas, tá? A gente vai fazer os cálculos para a gente entender aonde estão os melhores pontos. Vocês vão ter acesso ao TVPM, o TVPM é um indicador que eu mesmo desenvolvi, que traz esses pontos que eu estou comentando aqui com vocês, aonde as melhores regiões, como que eu calculo isso, como que eu olho, o que eu olho, o que eu não olho, tá? Como que a gente faz o operacional do TVPM, o volume, enfim, galera, uma porrada de coisa. Aí tem alguns módulos de negociação, a gente vai ter trades para consolidação, trades de tendência, trades de região, trades de VWAP, pontos de decisão, vai ter os momentos em que a gente vai estar ao vivo com vocês também, para a gente poder discutir aí sobre o mercado, vai ter um momento de live dentro do curso, onde a gente vai poder tirar dúvidas de vocês, abrir câmera, abrir microfone, é um curso bem interativo, tá? E focado 100%, 100% mão na massa, tá? Então, convido vocês aí, obrigado aí pelo meu amigo aí, o Carinho, que perguntou a respeito do curso, tá, galera? A gente acabou de lançar esse curso, está super recente, tá? Então, aproveitem, faz o curso gratuito, tenho certeza que vai te ajudar bastante, depois vai ser um prazer receber vocês aí, dentro do nosso método, que hoje é o pioneiro no mundo, tá? Como que eu falo isso com tanta propriedade, galera? canalógica fez uma pesquisa e não existe hoje no mundo ninguém que faça esse material. Então, nós estamos saindo na frente, obviamente, depois vão vir os copiões, mas a gente conseguiu criar esse método, esse método levou aí cerca de quatro anos para eu poder aprimorar ele para o mercado de cripto, né? E é um método que agora ele está validado, quem me conhece da época da Top Gun sabe que eu já operava por esse método lá, né? Eu trazia esses conceitos lá, o pessoal gostava muito dessa atividade que a gente tinha e agora eu estou trazendo para os meus projetos pessoais, para os meus projetos particulares, beleza? Galera, a gente vai compartilhar novamente a telinha com vocês, cadê aqui? Vamos lá. Vamos compartilhar o beat tênis. Turma, pegou o nosso top, tá? Foi lá, pegou o nosso top e eu já bati uma venda lá em cima que nesse momento está dando 720 pontos, tá? No momento que eu estava falando com vocês, pegou o top, mas aí o mercado começou a entrar com o seu vendedor, eu fui lá e bati uma venda, beleza? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, o mercado voltando para aquela região lá que eu comentei, se ele perder novamente o 100, aí vai ficar bem interessante, tá bom? Nesse momento, olha aqui, galera, o que eu falo para vocês aqui, a operação está dando 500 pontos, beleza? Com apenas um contrato, está dando 50 pilas, tá bom? Então é isso aqui, galera, o poder do beat é isso, tá? É essas movimentações. A gente sabia que hoje o mercado está cadenciado, mas de qualquer forma, a gente já está mostrando aí um pouquinho do operacional para vocês, como que a gente analisa. Se porventura essa operação vier e me tirar, aí não opero mais, beleza? Não coloco o clique mais no beat, vou deixar quieto, não mexo mais e está tudo bem, beleza, galera? tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida que vocês gostariam de me perguntar o ar para a gente poder resenhar a respeito? Deixa eu só ver se eu consigo pegar algo aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá, galerinha. Caso não tiver dúvidas, está tudo ok, pessoal? Tudo ok. Tá? Eu vou ficar aqui, galera, falando com vocês porque estou acompanhando o mercado, abri a operação, operação andando, tá bom? E a gente vai bater nesse papo aí, tá? Olha só, galera, eu demorei apenas, apenas uma hora e vinte para trazer o conteúdo que eu queria para vocês, né? Então, o que eu tinha para falar no dia de hoje eu já falei e agora nós vamos acompanhar o mercado. Na verdade, eu tenho mais uma informaçãozinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, mas agora a gente está aberto aí, a gente trocar aquela ideia, bater aquele papinho, tá? O Zanini está perguntando assim, Ricardo, essas lives serão diárias e em caso positivo, what's the horário? Olha, Zanini, a ideia é essa sim, mestre, é que elas sejam diárias. Cara, vocês sabem, eu sou apaixonado por isso aqui, galera, vou falar para vocês, eu até estava comentando com a minha esposa, eu falei assim, vocês sabem que o educacional é uma coisa que eu gosto muito, né? Como eu comentei mais cedo, fazer as lives para mim, eu estou me sentindo em casa, galera, com vocês, como se vocês estivessem aqui comigo, né? Eu bebo água, eu limpar, não estou nem aí, galera, vocês para mim, são a minha turminha, tá? Está aqui comigo, então, a ideia é a gente fazer esse negócio bem íntimo mesmo, a gente poder bater esse papo aí, desenrolar sobre o mercado, vai ter o conteúdo denso, vocês sabem que a gente precisa desse embasamento, né? Não tem jeito, galera, para avançar no mercado, se entender o conteúdo, disso, se entender o que está acontecendo, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, a ideia é que realmente seja diário, né? Obviamente, caso salvo algumas exceções, né? Caso tenha alguma intercorrência que eu não consigo estar, aí, a gente vai ter que pular um dia ou outro ali, mas a ideia é realmente que seja pelos os dias, e nós estamos ainda pensando num passo além, tá? em breve, em breve a gente vai vir para uma sala ao vivo aí, que vai ser sem delay, né? Então, o YouTube, infelizmente, para nós fazermos a parte operacional, ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem um delay, né? Então, chega atrasado aí para vocês, dá uma latência aí, eu acho que de 20, 30 segundos, então, para a operação, isso daí é muito perigoso, né? Para nós fazermos operações, mas a ideia é essa, tá? Então, como que não vai funcionar, tá, Zanini? A gente vai ficar ao vivo no YouTube, beleza? Então, a galera que quiser acompanhar ao vivo aí no YouTube, vai acompanhar, e aí a gente vai ter a sala ao vivo, que é justamente sem latência, sem delay, a gente vai ter alguns bônus aí, para quem estiver lá dentro da sala ao vivo, que eu ainda estou elaborando como que a gente vai fazer, tá bom? Mas, basicamente, é isso, tá, galera? Tem um livro que eu fiz, né? Para quem ainda não sabe, eu tenho um e-book que eu fiz, esse e-book, ele está preparado, ele já está ali, todo editado, maravilhosamente bem, é um e-book que te traz um panorama sobre o mercado de cripto, tá? E para quem estiver comigo lá na sala ao vivo, depois pode me cobrar aí, a gente vai disponibilizar como um bônus aí para vocês, então, quem entrar conosco na sala ao vivo, também vai ganhar aí o nosso e-book, tá bom? Galera, deixa eu falar outra cocita para vocês, o Zanin falou assim, maravilha, oba, beleza, Zanin, não, fico feliz aí que você gostou, cara, espero, galera, a gente está começando um trabalho, né, obviamente, lá na Tapeguinha a gente já tinha uma audiência, já tinha uma galera que nos acompanhava, né, que estava junto conosco, Zanin é dessa época, parejá mestre das flores indianas, é dessa época, tem uma outra galera que está conosco aí também, que é dessa época, mas a gente vai aqui começar um trabalho novo, né, construir esse trabalho, então, se vocês puderem compartilhar com a galera aí de vocês, os seus amigos, chamar o turminha para cá, para a gente poder falar de mercado, falar de cripto, falar dos assuntos que a gente gosta aqui, com foco em ganhar dinheiro, tá, galera? Obviamente, vai ter os momentos que a gente vai ter, os momentos de descontração, mas o foco principal na live, tá, é nós trazermos um conteúdo denso, tá, trazer um conteúdo que vai realmente agregar para vocês, beleza? Pessoal, eu trouxe um banquizinho aqui, das principais meme coins do momento, tá, eu vou jogar aqui na tela, enquanto a nossa operação está ali andando, agora nós estamos meio a meio, estamos meio ganhando e meio perdendo, né, porque tomamos o stop, já recuperamos metade do stop, beleza? O mercadinho segue andando, olha que legal, galera, é um estudo, falando as principais meme coins, e por que eu estou fã de meme coins? Porque, pessoal, é assim, o que que acontece? No mercado, a gente precisa ter um senso de entender que não é porque o negócio parece uma porcaria, que ele não deixa de ser uma porcaria, ele realmente é uma porcaria, tudo que vocês estão vendo aqui, praticamente não serve para nada, né, só serve para especulação, mas qual que é o nosso game, galera? Fazer especulação, não é isso? A gente está aqui para fazer especulação, então, aonde há interesse da galera, aonde há movimentação, aonde há gente falando, turma, tem game, vai ter liquidez, não tem liquidez, a gente está lá, né, para poder tentar pegar o nosso querer que querzinho. Então, eu estava lendo algumas coisas sobre o mercado, e aí eu encontrei essa matéria que eu achei muito interessante, vou colocar aqui uma hora, e vou compartilhar com vocês aí para a gente poder resenhar um pouquinho sobre esses tópicos aqui. Então, essa lista, ela traz para nós o hoje, tá, as principais meme coins do mercado, beleza? Então, hoje a gente tem a Play Doge, né, que é uma Play to Earn, ou seja, que teoricamente você, é aquele modelo que você joga para ganhar, né, ele é um jogo mobile, e aí você ganha Doge ao você jogar a Play Doge, beleza? Tá, muito sensacional, né, tem nada de incrível nesse projeto, tá bom? E é um tokenzinho ali com carinha de cachorro, tá? Aí nós temos a Winer AI, tá, que é uma, um novo, um novo tema de cachorro, inspirado na oferta de criptos voltadas para inteligência artificial, com trading bot. Então, aqui, galera, realmente, é uma proposta sensacional, né, você tem um novo token de cachorro, olha que coisa incrível, oferecendo para você um trading bot focado em AI de cripto. Vai funcionar? Obviamente que não, né, galera? Ainda mais com esse nome, Winer AI, AI com um token de cachorro, não vai dar certo isso, né? Mas é especulação, galera, por quê? Porque nós temos dois temas quentes aqui, nós temos a inteligência artificial e nós temos as meme coins de doguinhos, tá? Temos a Cialana, que é um novo token na rede da blockchain da Solana, e é uma meme coin que se tornou viral. Temos o BASE da OGZ, não sei nem como se fala isso, né, eles falam que são uma multi-chain de meme coins, né, que vai permitir fazer staking e fazer trocas ali com recompensas dentro desse ecossistema da BASE, tá? Galera, eu particularmente, eu não acredito, tá? Diferentemente de Dogecoin, Shiba Inu, que elas devoluíram, né, depois de ganhar muita tração, e aí sim, começou um desenvolvimento, isso aqui é só proposta, tá, galera? E por que que tudo isso aqui funciona? Porque são meme coins, e principalmente porque a maioria delas é com cara de cachorro, e o hype agora tá com essas meme coins com carinha de cachorro, tá? O negócio é o cachorro, beleza? Aí nós temos aqui em quinto lugar a Shiba Chute Chute, né, temos em sexto lugar a Pepe com Shiner, temos em sétimo a Baby Sinclair, olha aí, que coisa sensacional. Turma, deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, isso aqui é o que importa, né, depois a gente volta aqui, ó, teve alguém aqui que resolveu andar, ó, que coisa linda. Já estamos no positivo, 1.440 pontos e despencando, tá? Olha que beleza, tá vindo buscar ali a nossa view app, view appzinha do mensal, beleza, galera? Então se vier buscar ali, ó, já estamos positivos, beleza? Já recuperou o loss, e já estamos positivos, o mercado andou, tá? por que que eu fiz a venda, galera? Aquele que eu comentei com vocês, né, nós fizemos a primeira venda, né, imaginando que o mercado vai fazer esse movimento que tá fazendo aqui agora, não, o fez, fez stop técnico, e no top técnico eu já fiz uma avaliação, já fiz uma venda, batia a venda, o mercado tá andando ao nosso favor, beleza? E aí, se ele vier ali buscar o nosso ponto ali, nossa pelo appzinha, lindo, maravilhoso. Então, essa aqui foi a dinâmica da operação. Vamos deixar andando um pouquinho mais, não quero zerar a aula, eu gostaria que ela viesse aqui no 355, eu vou até deixar pro Eduardo, 355, 760, tá? Eu acredito que esse ponto aqui seja, opa, 355, não 54. Ó, os 620 eu vou deixar, tá bom? Então, se ela vier ali buscar, galera, vai nos dar 228 reais com apenas um contratinho, beleza? Aí a gente vai tirar o stop, vai sobrar aí um cento e alguma coisa, umas quirelinhas, beleza? Pra uma operação com um contrato, tá bacana, né? O mercado de um chato como esse, né? A gente fazer uns cento e poucos reais aí, tá? de bom tamanho, beleza? O que mais, galera? Vamos continuar aqui. Temos em oitavo lugar a Oracle, opa, eu não vou deixar pra vocês aqui, que blasfêmia é essa, galera? Meu Deus, vamos lá. Temos a Oracle meme, o oráculo das memes. Em nono lugar temos a Malcat, e aí temos depois a Dogecoin, né? Que hoje já tá com market cap 17,7 bilhões de dólares, Shiba Inu com 10,7 bilhão, Pepecoin com 4,49 bilhões de dólares, Dog with Puff com 2,11 bilhões, a Flock 1,61 bilhão e a Bonk com 1,44 bilhão. Lembrando, galera, que essa ordem aqui ela tá um pouco estranha, né? Porque, na verdade, a Doge hoje é a maior de todas, né? Até por questão de capitalização de mercado, enfim, tudo isso daí. Mas aí eles inverteram a ordem aqui, mas tá tudo certo. E aqui em cima estão as outras por ordem de popularidade. Mas aqui ainda falta uma, que tá muito hypada nesses últimos tempos, que é a Dog to the Moon, que é o primeiro meme coin aí na rede do Bitcoin. Aí aqui pra baixo, pessoal, ó, na reportagem, aqui na matéria, a galera escreve reportagem sobre meme coin, né? Ranking de meme coin. É bizarro o que o mercado, às vezes, ele consegue fazer, né? Então aqui tem aqui, ó, a Play Doge, né? Como que é o joguinho, o que você vai ganhar, aquela groselhada toda. Tem todos, aqui é a Winner AI, né? Que é aquela inteligência artificial baseada num trading bot que nós comentamos. Aí tem aqui as especificações, enfim. E aí vai indo aqui, mostra um pouco a carinha de cada um. Olha pra vocês verem as bizarrices que são isso aqui e como que isso aqui pode, né, realmente despertar interesse, né? Porque é uma figura isso aqui, né, galera? Isso aqui não tem usabilidade propriamente dito. Se você vai criar um projeto com usabilidade, você não vai falar uma coisa ridícula dessa aqui, né? Botar um cachorro Shiba com um chapéu vestido de cowboy em cima de um cabal, né? E a sua gangue. Mas isso aqui, turma, ele movimenta por quê? Por conta disso. Por ser engraçado. Por ser diferente. Por quebrar o quadrão. Então a gente não pode subestimar o potencial das meme coins e não as trabalhar, né? Aí temos aqui a Pepe Unchile, que é uma Layer 2, uma camada 2 aí da... Eu não sei de que rede que ela é. Deixa eu ver se tá falando aqui. Blockchain for Pepe Econ System. Layer 2. Tá. Realmente não fala aqui qual... Ah, Etele. Tá? É uma Layer 2 do Etele. Não sei, né, galera? Não sei. Vamos ver como isso aqui vai se desenvolver. Pode ser que seja um bom projeto? Pode ser que tenha uma boa ideia? Pode. Mas eu não acredito que esteja se desenvolvendo, tá? Eles só vão se desenvolver mesmo se ganhar uma atração. Então a galera vem, faz aqui um layout, faz uma coisa, e aí quando ganha a atração, né? A gente vê o que acontece. Baby Sinclair, galera. A gente lembra aqui do Baby Dinossauro? Aí agora o pessoal tá fazendo até meme com isso aqui. E aí zoando a galera lá da SEC, né? Tem aqui o Gary Gensler, tem o Sam, o Sam, esse aqui, esse Sam aqui, é o Batman Boy, né? Que foi o cara lá que, o idealizador da FTX, que deu aquele pau em todo mundo lá. Hoje tá preso esse cara aqui, né? Temos o Gramey também aqui. Então só figuras aí do mercado que, as figuras antagônicas do mercado, né? A Oracle Meme. Olha aí, galera. É só umas bruselhadas, tá, pessoal? Mas por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Pra vocês ficarem de olho nisso aqui, ó. Tá? Essas movimentações aqui, ó. Olha essas movimentações. Olha essas porradas aqui, galera. Né? Então é isso aqui. É especulação pura, tá? Dog wife. Essa dog wife é ridícula, galera. Olha a foto desse cachorro. E a turma acha isso aqui lindo, né? Um cachorro com um bonézinho de crochê. Enfim. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui numa parada aqui, pessoal. Eu vou colocar esses tokens pra gente poder dar uma olhada aqui no CoinMarketCap. Pra gente ver como que tá a evolução dessas coisas, né? Vou voltar nessa lista ali. Só pra gente poder ver do que exatamente nós estamos falando aqui, né? É que eu já vi, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Dessa especulação. Então vamos ali na Play Doge. Eu sei que eu não tô com um patinho interno, tá, turma? Já vou colocar. Pessoal, vamos lá. Vamos resenhar aqui, ó. Play Doge. Na rede do Ethereum. Aqui, ó. Hoje tá subindo 12,53%. Né? Então é isso aqui, galera. O game tá nisso aqui, ó. Por que que o pessoal gosta disso aqui? Por conta disso, tá? Por causa dessa variação. Por causa dessa especulação, né? Então em um dia, 12,53%. Eu não tô conseguindo colocar o ranking dela aqui. Não sei por quê. Não tá aparecendo aqui a... Aquele período maior, sabe? Mas beleza. Vamos ir pra outra aqui, ó. Winer AI. Winer AI. Só tem na Pancake. Ó. Dia de hoje, 15,73%. Tá? Isso no dia de hoje, tá, galera? Olha a variação dela aqui. Do dia 9 de junho, por exemplo. Ela saiu do 0,001688. Foi para 4906. Subiu mais de 400%. Em questão aí de 10 dias. Tá? O jogo é esse, galera. É por isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? O jogo é esse. É o jogo de altas rentabilidades. Uma coisa que é um lixo. Beleza? E aí vocês têm que ter noção do seguinte. Botou grana aqui, pode perder tudo. Tá? Olha essas oportunidades que eu tô mostrando aqui pra vocês. 118%, né? Ó. Do dia 10 de junho, ela saiu de 9,38 e tá... 1.516. É isso mesmo? Meu Deus, cara. Olha isso. A gente tá falando de uma valorização de mais de 3.000%, galera, nesse período, tá? Lembrando, você botou 100 reais aqui, você perdeu esse dinheiro. Só vai ganhá-lo, tá? Caso você consiga fazer uma saída do projeto. Tá bom? Então, lembrando, eu sempre falo disso aqui. Esses projetos têm um problema. Você, muitas das vezes, galera, você não tem a contraparte da saída. Então, você precisa ter essa... Eu já fiz isso, tá, galera? Eu já operei esse tipo de coisa. Eu tô trazendo pra vocês porque é um assunto que tá no mercado, tá relevante, a gente precisa falar. Tá, ok? Mas eu já fiz isso algumas vezes e eu tomei na cabeça, né? Oracle Meme não estou achando. Deixa eu colocar Dog to the Moon, pra gente poder dar uma olhada. Mas o que que acontece? Essas corretas, essas Meme Coins, pessoal, principalmente quando elas não estão listadas em nenhuma corretora ainda, coisas nesse sentido, às vezes você não tem a contraparte de saída. E isso é o que complica, né? Porque às vezes você fica pseudo-milionário com o negócio e não consegue realizar o lucro, né? Então, a Dog to the Moon, galera, ela chegou a fazer ali um fundo no 0.0018, chegou a bater máximo ali no 0.097, ela subiu bastante, só hoje ela tá subindo 33,55%, tá? No período todo aí, 226% aproximadamente. A gente tá falando de 28, dia 17 de abril, né? Eu acho que foi quando ela foi lançada, se não me engano, foi no dia do halving, dia 26, tá mostrando aqui, não sei se é tudo isso ou se isso aqui é de listagem, mas a gente tá falando aí de menos de dois meses, né? 227%. É um retorno interessante, acabou chegando a fazer mais ali pra cima, mas o acumulado tá tudo isso daí, tá? Então, galera, o que vocês têm que ter em mente? Dá pra especular a memecoin? Dá, dá pra especular a shitcoin? Dá pra especular o que vocês quiserem. O que tem que tomar cuidado é essa questão, de você ter a contraparte, né? Aí o Elton tá falando assim, é como conversamos, é uma AXS da vida. Na verdade, o Elton, é um pouco diferente, porque assim, ó, vamos lá. Ah, vamos... Isso aqui é legal, tá, Elton? Agora, bem legal você ter puxado esse papo, porque a gente tá com tela aqui, fica mais fácil da gente falar, ó. O que é a AXS, galera? A AXS é um projeto que foi lançado em 2021, em pleno ciclo de alta, tá? O mercado já estava em alta, e aí ela foi lançada neste contexto, tá? Mas o que é a AXS? A AXS é isso aqui, galera, ó. O Axie Infinity, ele é um jogo, né, que você tem um modelo de play to earn, né, que você ganha os tokens ali e tal, enfim. Você tem várias coisas que você consegue fazer aqui dentro desse joguinho, beleza? E por que isso aqui deu muito certo, né? Você pega um contexto onde você estava no... Por que eu tô falando das meme coins, galera? Porque a AXS Infinity, em 2021, foi o que tá sendo essas meme coins agora. Naquele momento, você tinha um apelo muito forte pra parte de gamificação dentro do mercado cripto, tá? Então, o que que acontece? A galera vinha e especulava muito forte dentro do contexto, né, dos jogos play to earn, de todos os jogos para justamente essa classe de ativos dentro do mercado cripto, né? E aí eu tô tentando achar aqui, mas eu não estou achando, a categoria de games, tá, galera? Só pra mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó, vamos aqui em categorias, a gente volta aqui nessa parte aqui. Eu gostaria de achar pra vocês terem uma noção do que que é a dificuldade que a gente tem nesse tipo de coisa. Não é improvável, tá, a gente fazer altos resultados nisso aqui. Mas algumas coisas, elas precisam ser ditas. É impossível? Não. Não é impossível. Só que existe um cuidado diferente, né? Porque depois que tudo foi pra cima, é óbvio, se torna óbvio, né? O difícil é fazer o que a gente fez aqui, ó. Antes de eu mostrar isso aqui, ó. O difícil é isso aqui, ó. É fazer isso aqui, ó. Isso aqui é difícil, ó. Depois que tá feito, é fácil. O difícil é isso aqui, ó. Galera, vou fazer uma compra, se chegar ali, vou estopar. Olha aqui, ó. Olha lá. Refiz a venda, aqui, ó. Tá quase chegando lá no nosso alvo, ó. Ó, quase 2 mil pontos. Isso aqui é difícil, ó. Porque eu vivo com vocês aqui. Tá? Mostrar pra vocês a leitura, mostrar pra vocês as condições, mostrar pra vocês o porquê da entrada. Ó, tá aqui, ó. Tá quase pegando aqui a nossa saída, ó. 2 mil pontos. Ó, já tá dando 200 reais a operação. Ó, isso é difícil. Tá, tudo? Difícil não é isso aqui que a galera faz. Porque aqui, é que nem o menino falou, né? Aí vem o cara, se você tivesse colocado mil pontos, teria agora não sei lá quanto. Essas coisas são possíveis, galera. Tá? E realmente, o pessoal que tá falando isso aí, eles falaram da 520, né? Não dá pra tirar o mérito que os caras não falaram. Acertaram a mão. Mas, o que precisa ser muito claro, é que não quer dizer que porque o cara acertou a mão uma vez, que ele vai acertar a mão pra sempre. Tá? Então, aqui, ó. Categorias de games. E é isso que eu quero falar pra vocês. Ó, a gente tem uma porrada. Olha. Olha aqui, ó. Isso aqui é game. Ó, olha isso aqui. Ó, eu tô trazendo um alerta pra vocês entenderem, galera. Que explico. Olha aqui. Pessoal, presta atenção. Olha quantas páginas. Olha. De tokens de game. Ó. Infinito. Tá? Isso aqui é tudo. E aí, toda essa galera, o que elas estão disputando? Elas estão disputando uma fatia do cartão do mercado. Pra ver quem vai explodir de novo. Né? Então, aqui nós temos a IMX, que é um token que já subiu bastante esse ano. A Flock, a Ben, a Galar, que é um projeto antigo que tá tentando ressuscitar. Mas, pra mim, eu acho que já foi com as fucuias. Axie Infinity dificilmente vai conseguir ter um planta novamente. Temos The Sandbox, que era um projeto de metaverso. A Mana, que era um projeto de metaverso. Então, tá tudo atrelado. Por que que todos esses tokens aqui, eles estão mergulhados no limbo? Porque, entendam, agora o nosso jogo, né? O nosso jogo de narrativas não está na gamificação. Tá? Tá aonde? Ó. Olha aqui como que mudou o game, galera. Nosso jogo de narrativas está aqui, ó. Ethereum Ecosistema. Por quê? Porque o ecossistema do Ethereum ele está se desenvolvendo como um ecossistema predominante por conta, principalmente, do lançamento dos EDFs. Então, tudo que está ligado, relacionado ao ecossistema do Ethereum. E aí, nós temos diversos projetos. E como esses projetos podem se beneficiar do ecossistema do Ethereum, é o que vai fazer com que eles bombem. Ok? Estou visualizando para você como é feita a análise desses caras aí. Beleza? Launchpad na Binance. Tokens de governança. Tá? Nós vamos chegar aqui, ó. Social Money. Isso aqui é um negócio... Notem essa categoria aí. Isso aqui, em breve, galera, vai dar altas porradas. Social Money. Mas ainda não é o momento disso. Não tem um real meu nessa pagada ainda. Tá? Muito menos dólares. Beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Generative AI. Tá? Token sensacional. Fez muita grana esse ano. Render. Mas caiu no língua de novo. Por quê, Ricardo? Porque o mercado ainda não está em out-season. Out-season, um token como esse aqui, vai performar incrivelmente bem. Olha essa movimentação aqui. A Render já fez 19.700%. Galera, o que que é... Ó, o El. A Render eu vi nascendo, cara. A Render eu não peguei. A Render eu só vou pegar lá depois. Tá? Estou textualizando para vocês. Não peguei. E eu vi nascendo. Por que eu não peguei? Galera, porque é muita coisa para a gente ver. É o que eu falo para vocês. O mercado é gigante. Tá? Então é muita coisa para a gente ver. Mas vamos... Está aqui o dogrão. 19.000% de setembro de 2020. O cara que botou mil pilas aqui, ó. Fez 197.000 reais. Tá? Obviamente, você tem que ter comprado no zero e levar para o topo. Né? É possível. É. Se você pegasse 5 pau, 5.000 reais. A 19.700%. Do zero ao topo, você fez 985.000. Agora, você consegue pegar do zero ao topo? É difícil, né, galera? É meio provável. Né? Você tem que ter entrado no lançamento do projeto. Na pré-venda. Nos airdrops. Tá? Então aí você tem que estar muito antenado com o que está acontecendo no ecossistema. E aí você vai investir 5.000 reais. Num projeto que você não faz ideia do que ele pode se tornar. Então, tudo isso aí é uma coisa que a gente tem que entender. Né? Então, vamos voltar aqui na AXS. Ó. A história é fácil. AXS, enfim, de falar na AXS, enfim, de falar na AXS, enfim, de falar na AXS, enfim, galera. Olha aqui, ó. Esse contexto. Né? Vamos colocar aqui o período todo. Então, você teve uma valorização aqui. Né? Ela deu mais de 45.000%, mas está errada essa ponta aqui, tá, galera? Ela deu mais de 45.000%. Quando ela sai aqui do seu preço zero até o seu preço máximo. Tá bom? 45.000%. E aí qual que é essa ponta? Você pega milão e aí você pega 45.000%, realmente você vai fazer com milão para 250.000. Se você pegar 5 milão, 5 mil, e fizer 45.000%, você vai fazer 2.250.000. É essa a ponta, velho. Tá lindo isso aqui. Só que o que eles esquecem de falar para vocês são dois pontos. Existe a ponta. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Isso aqui, ó. Eu vou até lubrificar minhas palavras para que elas saibam melhores. Galera. A gente bate a cabeça, muitas vezes, para aprender algumas coisas. Porque a galera não... Ó, a CNR no nosso live. Ó. A gente vai para o fone, coloque no fone. Escute o barulho dessas pessoas baixinhas. Eu não gosto de tomar naquela gráfica, velho, porque é muito grande. Então, pessoal, olha que interessante, né? O que a turma não fala para vocês? E aí eu vou dar dois segredos aqui. Dois segredos muito importantes para a gente não ficar caindo em balé. Dá para fazer dinheiro isso aqui? Muito. Muito. Mas desde que você siga alguns passos importantes. Primeiro. Existe a necessidade de uma contraparte. Você acha que no todo, todo, você vai conseguir vender uma quantidade gigante de tokens? Igual você conseguiria vender, por exemplo, aqui, quando o mercado está subindo? Pensa comigo. Vamos lá. Pensa comigo. Ó. Você tem o mercado subindo aqui, ó. Vamos lá. Você tem o mercado em franca ascensão. Ok? Ó. Vamos dar um zoom out aqui. Ó. Você tem o mercado em franca ascensão. O que é mais fácil? Você vender aqui no topo, ó. Ou você vender aqui, ó. Nessa perna que ele está puxando com violência aqui, ó. Onde você acha que você tem mais contraparte? Fala em paramento. Não precisa ser muito inteligente para saber isso. Até quem não entende de mercado consegue entender. Né, galera? E o que eu estou querendo dizer de não ser muito inteligente é que eles desafiam, né? Depois de ir propagando muitas das vezes, a nossa inteligência nesse contexto. Tá? É óbvio. É óbvio. Que você vai ter muito mais contrapartes quando todo mundo está comprando. Não é assim? Hoje, o Warren Buffett tem uma frase que ele fala assim, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Beleza? Então, aqui, nesse momento de ascendência, todos estão tocando violinos. Todos estão felizes. Essa é a hora de vender. Hoje, você olha para o mercado, porque o mercado está sangrando, está todo mundo triste. Os canhões estão estourando. Agora é o momento de quê? De comprar. Você compra quando ninguém quer e vende quando todos desejam. Tá? Esse é o primeiro princípio da negociação. Só isso aqui, galera, já vale o curso. Tem gente que não sabe entender isso. Porque nunca foi ensinado da forma correta. Tá? Então, esse é o primeiro contexto de negociação. Compre quando ninguém quer e venda quando todos desejam. Ah, mas eu vou comprar qualquer coisa. Também não, né, galera? Não é disso que eu estou dizendo. Se for de um princípio de negociação. Você vai comprar quando ninguém quer alguma coisa que realmente valha alguma coisa. Tá? E aí, qual que é o segundo ponto? Ó, deixa eu ver se eu acho a minha planilha que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Planilha de gerenciamento do BIT. Aqui, ó. Estava mostrando esta planilha aqui para vocês. Deixa eu ver se não apareceu na tela. Ó. Isso aqui é bizarro, galera. O dinheiro está aqui, ó. O pessoal não consegue entender. O pessoal tem muito ego no mercado. E o ego não faz você ganhar dinheiro. O ego não enche o bolso de ninguém, tá, turma? Falei isso porque eu já vivi. Já tentei. Galera, tudo que vocês imaginam no mercado eu já fiz. Já tentei ser o trader do ego. Aí eu preciso mostrar que eu sou bom. Que eu pego na sobrancelha postiça do mosquito, na extensão de cílios do mosquito e levo até a calva dele. Isso não tem como, galera. A gente vai acertar isso algumas vezes. E eu já fiz isso também. Mas você tentar fazer isso o tempo todo vai exaurir o seu potencial de tomada de decisão. O seu potencial psicológico. O seu cansado mental vai ser gigante. Por quê? Você está sempre tentando acertar o mínimo e acertar o máximo. Olha isso aqui. Médio de pontos do bit. 8.714 pontos. Vou até mudar aqui. Negócio para vocês não acharem que eu estou brincando, tá? Vou até mudar aqui. O que está ali? 2.178. Vou pôr mais. Eu acho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Isso aqui, galera, chama-se frequência. É a frequência do mercado. Só que aqui você tem um problema. Você está na mínima até a máxima. Você vai conseguir acertar a mínima e a máxima todos os dias? É óbvio que não, galera. Então, o que você tem que fazer? Tentar trabalhar com amplitudes. E se eu tentar pegar 25% apenas dessa frequência? Eu só preciso de 2.178 pontos. Que com um contrato vai dar 217. Com dois vai dar 435. Com três vai dar 653. Com quatro vai dar 871. Vocês estão entendendo? É muito mais simples eu pegar um quarto do movimento do que o movimento inteiro. Quando eu venho para 50%, eu já mantei em 50% da dificuldade disso. Só que eu com apenas um contrato, eu tenho que passar. 851 pontos. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Para poder fazer isso aqui. Vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer? Onde está o game? Aqui, ó. O game está aqui, ó. Olha aqui. Olha, diga para mim. Até desci o alvo para não pegar e não falar para vocês. Eu estava falando que um quarto do movimento é 202.178 pontos. Galera, quantos pontos estão aqui? 2.520. Olha aqui, a entrada é aberta. 2.120. Já deu um quarto da movimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? É isso. Aqui embaixo, aqui, ó. Onde eu movi o ponto, ó. 2.240. Que era onde estava. Ele foi exatamente ali. Eu só arrastei para dar tempo de compartilhar a tela com vocês. Eu já teria pego e saído da operação com 25% da frequência. Olha que mágica. Por que isso dá certo? Isso aqui é ciência, galera. Conhecimento. Anjos de batação de cabeça. Olha aqui o movimento ali. Peguei ele no nascimento dele, no olho do mosquito. E peguei um quarto. Qual que é a dinâmica, inteligência que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso, galera, se eu estivesse no mercado um pouco mais agressivo, porque o mercado está chato, foi por isso que eu falei para vocês que eu tenho um contrato, eu teria entrado com 5 contratos e com 25% do movimento, eu faria uma parcial com 2 contratos e tentaria levar mais uma parcial com 2 contratos com 50% do movimento. 50% do movimento, vamos colocar aqui para a gente tentar ver onde fica. 3.140, eu precisaria de 4.357 pontos. Galera, o mercado é incrível. Olha onde ele bate, galera. Olha isso aqui. 4.340 pontos, que equivalem a 50% do movimento, ele coincide com a nossa média trimestral. E aí? Será que isso é por acaso? Vocês acham mesmo que o player institucional, ele fica preocupado em acertar a extensão de cílios do mosquito e levar até o bumbum dele? Não tem como isso. É isso aqui. HFTs de alta frequência dos institucionais fazem isso aqui que vocês estão vendo naquela lei. E aí, Ricardo, o último contrato dos 5 contratos. Aí acabou, né, galera? Aí é coisa linda, né? Aí a gente vai pegar esse contrato, eu sei que a frequência é 8.714, eu vou pegar lá embaixo, galera. 8.714. Aqui, eu vou deixar no point, 1.720, mínima de ontem. Se o mercado despencar e vier buscar a mínima de ontem, acabou. Acabou. Entendeu? Então, numa operação dessas, eu consigo multiplicar muito mais o meu capital, mas se eu vier aqui, eu tenho que ter essa consciência. E eu garantir o meu 1 quarto da minha operação e ela começar a andar aqui, eu apenas proteger aqui e sair com a posição inteira de 1 quarto da minha posição, eu tenho que estar feliz. Por quê? Porque eu tenho que entender que pegar 1 quarto da posição já é um ótimo resultado. E eu vou falar pra vocês, vocês sabem o que faz com que eu tenha uma assertividade alta? Muita gente fala assim, nossa, mas a sua assertividade, putz, eu tô dando um ouro tão forte aqui pra vocês, eu queria que vocês tivessem essa noção. Muita gente fala assim, mas, cara, como é que consegue ter uma assertividade tão alta? Ó, vamos exemplificar, aqui ó, 60%, tá? Porque uma dessas operações de hoje aqui tá negativa, não é essa aqui que eu quero mostrar, eu quero mostrar essa aqui, ó, aqui ó, ó, quase 70%, tá? Por que isso aqui, galera? Por que essa assertividade? Por conta desse contexto. Ó, hoje mesmo eu errei uma, já tô acertando outra, que já cumpriu o prejuízo, a gente já tá no lucro. Por que que isso acontece, galera? Por conta desse entendimento. Porque a gente não fica tentando fazer uma coisa bizarra. Por isso que eu falei pra vocês, o BIT, ele é sensacional. porque ele nos dá possibilidade de tendo uma amplitude tão grande, eu mesmo com o alvo percentual muito pequeno, eu ainda consigo ter um resultado muito expressivo, vai pegar a minha ordem, ó. E eu vou sair com 2.240 pontos. Aí, tá bom isso aí, ao vivo. Olha lá, olha lá. Recuperei o loss, tomei um stop de 1.000 pontos e fiz 2.240. É isso aqui, isso é gerenciamento de risco. Pra quem não sabia como faz, tá aí, tá aí. Acabei de mostrar pra vocês como é que faz. Tá? Você perde pouco e quando ganha, você ganha muito. Ah, Ricardo, você fez então R$124 líquido. É. E se eu tivesse com 5 contratos, dava quase R$600. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É isso, galera. É isso aqui. Tá? Beleza? O Elton falou assim, eu já parei com isso. Coloco as minhas saídas fixas olhando a frequência. Olha aí, cara. Isso aí, sim, meu amigo. Olhando a frequência de mercado e deu. Tô fora. Esse negócio de buscar 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 pegar tudo, você acaba ficando com nada. É exatamente isso, Elton. Ó, e o mercado continua derretendo. Mas aqui pra mim tá bom o jogo. Se eu tivesse com mais contratos, eu ia ter feito pra vocês. Ia ter feito a minha proteção. Deixa eu ver se eu tô falando em todas as ordens. Ia ter feito a minha proteção e continuar descendo. Não tem mistério. É isso. Tá? Então, galera, quando a gente olha pra... Agora vamos voltar aqui pra mim aqui, ó. Deixa eu parar aqui essa telinha do vídeo. Olha pra mim aqui pra gente poder bater um papo. O que acontece, galera? Duas operações, teoricamente, aqui, dependendo da mão que você tá, se você for o dia. O cara que tá operar com 10 contratos aqui, galera, você sai com 1.240 no dia, mesmo tendo tomado stop. Tá? Obviamente que pra operar com 10 contratos aqui você não pode dar pra qualquer tamanho de dinheiro. Tá? Beleza? Mas aqui na mente, no mês, você vai fazer 15 mil reais operando com 10 contratos. Com duas, três operações. É isso. É isso. Não é nada. Não tem mistério. Tá bom? Bom, é isso aqui que a gente vai bater esse papo todos os dias. E esse lance que eu falei pra vocês dos movimentos, tá? Até comentei com o Elton que a gente tem esse projeto, né, de fazer um gerenciamento de posições, né? A gente ajuda a galera no desenvolvimento, na manutenção das suas próprias carteiras. E, galera, muitas das coisas que a gente emprega lá é isso aqui. Só que existe uma inteligência de coisas que eu não posso trazer pra vocês. Né? Isso aqui, galera, tem gente que não sabe. Isso aqui é o ápice de muitos trailers por aí. Por isso que o cara não te revela. Isso aqui, pra mim, tem que ser a minha base. Se eu não souber isso daqui, meu Deus do céu, eu não posso nem sentar na frente de uma tela. Como é que eu vou desenvolver um operacional porque eu não tenho esse controle aqui? Eu não tenho esse gerenciamento. Tá? Então é isso. Turma, acabamos de bater duas horas, 120 minutos, ininterruptos, falando mais do que papagaio na areia quente do deserto. Tá? Trazendo muitas informações pra vocês. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado bastante. Tô muito satisfeito com esse novo trabalho que a gente tá fazendo. E deixa eu só mostrar uma coisa aqui que é pra dar risada, galera. Eu fico impressionado com isso. Eu não adianta, eu não canso de ver. Eu fico impressionado. olha aqui, ó. O que que fez? Pegou nosso alvo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pegou nosso alvo, já tá subindo de novo. É isso. Aí você fica naquele... Deseja, mas no mercadinho tem que ir lá pegar os 8 mil pontos. Cara, pelo amor de Deus, você já colocou 2.200 pontos no bolso e você quer pegar a amplitude inteira do mercado. Existe aquela frase que o Elton Ben disse aí, quem muito quer, nada tem. Então, saiba se acomodar dentro dessa equação e fazer tua grande aí, galera. Tá? O Elton falou uma excelente aula. Obrigado, mestre. Fico muito satisfeito ainda a gente poder estar compartilhando esse conteúdo. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Se não tá inscrito ainda, de novo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, pra quando a gente estiver ao vivo você poder ser notificado das nossas transmissões. Tá? Quem não tá me seguindo lá no Instagram, siga no Instagram. Tem também o Instagram aqui embaixo da CoppMid, da CryptoMid. Tem da nossa mesa proprietária aí também. Sigam lá também. Fiquem por dentro aí de todas as nossas transmissões. Se vocês quiserem mesa proprietária, galera, tá aqui, ó. Sigam a Mid, tá? Com certeza, em breve, vai ser a mais... Se já não é, vai ser a maior mesa proprietária do Brasil, tá? A Mid está crescendo demais. Excelente atendimento, melhores margens, melhores taxas operacionais, um dos melhores suportes aí. Isso aí constatado pelos clientes, tá? Então, se vocês quiserem aí saber sobre mesa proprietária aqui, tá bom? Também tá os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, por hoje é só isso. Tá bom? A gente se vê amanhã. Forte abraço pra vocês, uma ótima quarta-feira, um beijão e eu fui. Tchau. Tchau.